Para compor a mesa principal, convidamos o professor doutor Fernando Luiz Medina Mantelato, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A professora doutora Maria Elice Brzezinski-Prestes, presidente da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia. Professor doutor Dalton de Souza Amorim, chefe do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Professora doutora Lilian Alshuer Pereira Martins, coordenadora do Encontro de História e Filosofia da Biologia. Composta a mesa, teremos neste momento a apresentação musical do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Quarteto de Apassionato, composto por Maria Crastanova, no violino 1, Luciano Borges, no violino 2, Michele Picasso, na viola e Thierrys Brandini, no violoncelo. Eles apresentarão, na sequência de John Lennon e Paul McCartney, Eleanor Rigby, Arranjo para Quarteto de Cordas, de Alexander Borodin, Quarteto de Cordas nº 2 em Ré Maior, Alegro Moderato, e de Astor Piazzola a Diosnonino. Legenda Adriana Zanotto 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 mas, mas, ela apoiou, principalmente, por dar dinheiro para as causas, em vez de estar em uma demonstração. Agora, algumas mulheres, particularmente Bertolatz, podem usar as educativas para a melhoria de humankind, em sua caso, particularmente, as mulheres. Eu acho que é interessante que, em 1922, ela se viajou para a Pan-America Conferência de Mulheres. Isso, como você conhece, é apenas dois anos depois as mulheres nos Estados Unidos tiveram o direito de votar. Quando ela chegou, ela começou a trabalhar para o mesmo direito em Brasil, e, eventualmente, ela foi sucesso. Ela é também importante, porque, eu não sabia, ela foi apenas uma das quatro mulheres que signed a charter para a new United Nations até o fim da World War II. Então, essas mulheres se tornaram muito importantes dentro da sociedade social. Então, em conclusão, foram essas mulheres merely as técnicas? Ou foram elas as cientistas? Eu acho que, claro, para o lado. Eu acho que eles foram bem-educados, eles foram muito bem-educados, eles foram muito inteligentes, eles foram muito inteligentes, eles foram muito inteligentes, mas eles facedam social e institucional obstáculos que deixaram eles de reconhecimento de sua independência. Eu acho que uma maneira que o que nós podemos olhar para isso é a forma de seguir em a footsteps de Stephen Shapin, que, primeiro, colocou um highlight sobre o que ele chamou Invisible Technicians em um artigo de 1989 que continua, eu acho, a ser profitable, porque ele fala sobre science como não simplesmente a field of endeavor in which there's only one person, the great mind, generally, the great male mind. But, rather, science is a collaborative process. It takes many people, often in the shadows. I loved this photograph or the painting of this experiment on a bird in the air pump, because, if you notice, there are boys and children and women in the background. So, one of the things that I think that we can do is to follow Hannah Gay's lead and say that we need to look not just at these great leading scientists, but the social position, the intellectual and organizational skills and technical support that is important in science. So, just to close, I want to take a look briefly at the status of women in science today. And, I would suggest that the situation here in Brazil is very common in the same in the United States and in Europe. Women are good. They take the lead in science, technology and innovation. They have a strong ranking in the knowledge club. What more progress is needed for women in decision-making? Another paper from 2003 has much the same conclusion. And, they say, women have made very major strides in science, But, nevertheless, they are less likely than men to receive fellowships. That there may be some sex discrimination going on. And, I think that that is something that we need to worry about. So, in conclusion, I would say that women have been, I hope I've shown, in the scientific workforce throughout the 20th century and into the 21st century. And, the question that is so central, today even, is why are there so few women in science? And, I would say, I don't believe that it is the fact that there have been so few women in science. Rather, their work has been systematically devalued. And, we as historians and philosophers of science, I think, can do something about this to some extent by focusing on science not as the work of a great man or, in some cases, a great woman, but to look at the community, the contributions that go into the group work in science. And, if we do that, women's presence will be more visible. and, I want to thank you for your attention. Thank you, Marcia, for your excellent plenary lecture. Now, we will open it to questions, comments, questions, comments, we have a few minutes. We have a few minutes. And, if you want to help, you can ask a question in Portuguese, that we can pass to her. I will take a microphone for you. Wait a minute. 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 Yes, Marcia, thank you very much for your presentation. It was very enlightening for us. And, I think you are sure we have some similarities in Brazil. You took this opportunity, I think, to know a little more about our country. And, the question I have is, do you think, did you find a difference in this pattern in recent years? I mean, the pattern of women are there in science, but they are not in the middle positions. I'm asking this because I think this, we are starting very slowly, but we are starting to change this in Brazil. So, I'd like to know from your research in other countries, and maybe in the United States. Thank you. That's a good, very good question. My research has mainly focused on the early period of classical genetics. Okay? But, last September, I went to a conference at Cold Spring Harbor that was the history of restriction enzymes. and I prepared a poster on women in the early history of molecular biology. So, from the 1950s up through the, around 1980s. And, I was very interested to learn that the women were being hired into these research groups as post-docs, as associates. So, they're no longer assistants, their associates. So, they are elevated and, of course, they are employed at the universities and so forth. But, I was shocked to learn that the, on the program, there were five Nobel Prize winners, three of whom had, well, two of whom were in restriction enzyme Nobel Prize. and I went to their Nobel Prize lectures and I looked at their acknowledgements of the women in their lab. Each one of them acknowledged the women and said, what a foundational work she had done to their research and their results. in the papers. But, when I was at the dinner and was talking to these people, I said, well, where are these women? And, at one point, the man, I won't say who, looked around the table and said, why did not, why didn't we invite Daisy? Right? One of these women. None of the women who had done this major work and were in the papers had even been invited to this conference. And, that made me very upset. So, I think that the women have a better chance. And, this was from 1980. So, that's the, you know, the third wave of feminism we are benefiting from. But, I'm afraid that when it comes time to give out a Nobel Prize or a Lasker Award or honors, you see the men at the podium and very few women. And, it's changing. But, I think we need to do, we can do better. I would like to ask how many women were treated at the laboratory of Bateson and Morgan. If there were any differences in treatment? E aí So, the question is, one of the things that my research is finding is the role of mentors for women. And in the case of the early mentors of William Bateson, I would say William Bateson was a feminist. He had a very strong mother, and he had a number of sisters who were intellectually his equal, and I think he treated the women who worked with him equally. But the problem is interesting that even with the women who worked with Bateson, sometimes the ideas that I have found that came from the women and their publications, he wrote them into his textbook. And so he gets the credit, despite the fact that the women were the originators of the ideas. So even there, I think that there's a problem. With Morgan, he married his graduate student and eventually gave her, you know, her due. But he's not, there are the women associated with him, but he's not helping to any great extent. And I think that that's one of the problems of Bob Kohler's book. If you look in the book, you'll see there are a lot of women, because Morgan taught at a women's college. Nettie Maria Stevens was one of his students. And so he worked well with women, but I think that it's the social strictures of the time. So I don't think that they push the women out in front. They just use their results and appropriate them. I'd like to know if, for instance, concerning the contributions to fact-determination, Wilson and Stephen was a woman, if you see some difference in the credit that were given to their contributions. If people put more value, for instance, in Wilson's contributions instead of Stephen, or what do you think about it, what do you have to study? That's the first question. So Nettie Maria Stevens was doing amazing work in cytogenetics. And, interestingly, I think at the time, there's no prejudice amongst the scientists. They gave Stephens a proper due, and so I don't think that she was—there was a lot of prejudice against her. And I think she got a lot—even Morgan wrote a wonderful obituary, but she died young, so it's a little bit too bad. So that's one of the things—I don't think the scientists themselves are prejudiced against the women. I think that they acknowledge them and they're using their work, but it's more that they don't—women then go into the background, and we don't know a lot about them as of now. Historians are looking at individual women, like Mette Maria Stephens, but that's why the book that I am writing, I'm trying to look at the book. So we can see it's not just individuals, it's not just a few people, but women are there broadly. Hello, I'm Tamara, I'm a historian, and I study the history of eugenics in Brazil. And I'm wondering if in your research you found something about women in eugenics. I saw the Charles Davenport station. Yeah, at Cold Spring Harbor, I'm sure you know the eugenics record office was there, and there were many women that Davenport used to work on his eugenics program, which was very important to him. That's his research. And I haven't looked too much at those women, but Kristina Bonavie, who was the first professor of genetics at the University of Norway in Christiane, she's interesting because she is a eugenicist. She's looking at human genetics. She has a number of women graduate students. And so there are women who are working in eugenics in that way, but I'd say it's more the human genetics aspect and not the eugenic, the bad eugenics, right? That McLaughlin does at the eugenic records office. But I think that's interesting, and I could talk to you a little more about that. They're looking at polydactyly, at the heredity of polydactyly, extra fingers in Norway. And first of all, congratulations from the accident of the paintings. My question is about botany in women. In the late 18th century, sex was discovered. Women were not expected to read books of botany, this obscene reading polydacty. So did you find any connection between human interest in botany and breaking the rules and things that were restricted to man? Yeah, yeah, a very interesting question, a philosophical question as well. Certainly it's the case that we find a lot of women who are working in sex determination, right? I can't, but I have no, as we say in English, smoking gun. So I can't, they don't, even Sally Hugh Schrader, I read letters, I read diaries. I would love to find someone saying, yes, I'm working on this because I want to show women are just as important as men. But I can't find it, but certainly it is the case that there are a lot of women that are working in the area of sex determination. If that's just a coincidence, we don't know. So I would like to thank very much, Professor Narsha Lishman, for her excellent presentation. I invite you to have a small coffee break. We have a coffee break. Um coffee break muito curtinho, gente. Só de 15 minutos. Isso. Tá? Pra poder não atrasar tanto, tá bom? Tá? 15 minutos e depois as sessões paralelas que estão trazendo. Só um minutinho, gente. As pessoas acontecem nas salas, que é no andar de onde entramos aqui, no auditório. E a sessão da sala C, a última sessão, ela passou para amanhã e a gente passa os informes depois. Bom, então a gente tem que começar essa história por Aristóteles. Não é só porque a gente está fazendo uma reconstituição continuista da história, é porque esses autores estão citando Aristóteles. Eles dizem, Aristóteles afirmava que as plantas possuem diferenças sexuais. E isso em analogia ao que ocorre com os animais. Mas, para Aristóteles, as plantas não possuíam sexo no sentido usual da palavra, porque elas não copulam. Além disso, ele reconhecia a existência de dois sexos distintos em um sentido mais amplo, com base em características gerais de toda a árvore. No caso das palmeiras, o exemplo que é sempre mencionado, a árvore masculina se distingue da feminina, porque brota primeiro, porque suas folhas são menores e também por causa de seu odor. Algumas árvores produzem frutos e seriam femininas, enquanto outras não produzem e seriam masculinas, embora estas últimas contribuam para a frutificação das primeiras. Então, são trechos aí de Aristóteles. Vocês vejam que, embora exista a... Na primeira citação do Aristóteles, a gente vê que a distinção não passa exatamente pelo sexo, passa por caracteres morfológicos, outros, né? Mas, ele reconhece que algumas plantas produzem sementes, outras não. São citações esparsas, né? E são poucas. Mas, estão lá em Aristóteles e são retomadas por estes autores da modernidade. Eu não vou falar nada sobre os autores renascentistas. A botânica se desenvolveu imensamente no Renascimento e a gente tem figuras como o César Alpino, que é um dos seus expoentes, que vai falar um pouco sobre os modos de reprodução das plantas. Mas, nesse universo renascentista, não há ainda preocupação em localizar a reprodução sexual em plantas. Então, eu vou pular aqui, já para Marcelo Malpighi, que está entre os autores com os quais Spallanzani vai estar dialogando e bem de perto. Marcelo Malpighi é também italiano. Para ele, a geração é um aspecto, é justamente o aspecto que serve para distinguir animais de vegetais. Pois, só os primeiros apresentam reprodução sexual, enquanto as plantas devem sua origem a sementes que já contém dentro de si a planta pré-formada ou a ramos que se destacam. Então, o Malpighi está aqui na nossa história, porque embora ele seja contrário à existência de reprodução sexual em plantas, ele está tomando isso como um tema e está negando essa possibilidade. E por quê? Como é que a gente entende essa posição dele? Ele diz que algumas plantas nascem de sementes. Ora, para a gente hoje fica estranho, porque a gente sabe que a semente foi produzida lá de uma fecundação. Mas, para eles, não. O que ele considerava? Ele considerava que a semente é o desenvolvimento de um embrião que já está pronto, que já está pré-formado no centro do órgão reprodutor feminino. Então, nesse sentido, não há participação de outro indivíduo para que ela se desenvolva. O Malpighi está inserido nessa tradição de cesalpino. Como o cesalpino considerava que as sementes faziam parte de um processo de nutrição da planta, vejam que eu mencionei para vocês o livro dos Palanzani, é sobre digestão, alimentação, nutrição e geração. Então, até o século XVIII, esses dois temas, geração e nutrição, são intimamente associados. Aqui está um exemplo de como isso se dava. A própria semente, por exemplo, era considerada um tipo de nutrição do vegetal. Então, geração. A flor, para o Malpighi, é um material de descarte produzido na geração da semente, em que os estames e os envelopes florais removem parte da seiva da flor para purificá-la e produzir as sementes. Então, vejam que a explicação é toda do ponto de vista nutricional. O Malpighi comparava o processo à produção do fluxo menstrual feminino, analogia com os animais que remontam às ideias de Aristóteles. Não vou me aprofundar, porque eu quero mostrar para vocês alguns outros autores. Então, o Malpighi discute a possibilidade, mas nega a existência de reprodução sexual em plantas. Por quê? Porque ele defende uma posição pré-formista, que é uma das teorias do século XVIII, muito forte, século XVII e XVIII, pela qual se explica a geração dos seres. Os seres já estão pré-formados. No caso do Malpighi, ele dizia que o embrião já está pré-formado na semente da flor, lá no interior da flor. Como o Malpighi e outros autores, vários outros autores discutindo o tema, eu vou trazer mais três ou quatro aqui para vocês. No mesmo ano que o Malpighi mandou um primeiro manuscrito seu para a Royal Society, em Londres, Nehemia Grill, em inglês, também manda um manuscrito muito parecido. Ambos estavam fazendo microanatomia de plantas. E os livros que eles produziram são absolutamente fantásticos. Depois que eles mandaram os manuscritos ao mesmo tempo, a Royal Society estimulou-os a desenvolver aquele material e cada um deles produziu um grande livro que acabaram se transformando em dois grandes tratados de anatomia botânica e que foram usados como manuais para ensino e pesquisa durante todo o século XVIII. O Grill, como o Malpighi, considerava que as partes internas da flor, que ele denominou a tire, eram resultado da separação dos resíduos da seiva, comparável ao fluxo menstrual feminino. Tradição de Aristóteles, de novo, seguindo o mesmo rumo. No entanto, o Grill considerava que esses órgãos, além de ter esse vínculo com a nutrição, eles tinham que ter uma função reprodutiva. Eles não podiam ser só material de descarte, eles não podiam ser só secundários na planta. E ele passou, então, a comparar esses órgãos animais, ou melhor, os órgãos que ele via nas plantas, aos órgãos animais que produzem o fluido espermático. E ele passou a chamar os seminiforma tire como sendo os órgãos masculinos da planta. Ele está falando dos estantes. E ele diz que essa ideia nem era dele. Ele foi apresentada por um colega, também inglês, também naturalista, mas que ele estava desenvolvendo, estava perseguindo. No entanto, apesar de Grill ter reconhecido os estantes como órgão sexual masculino das plantas, de uma forma intrigante, ele, em uma dada passagem, ele afirma que pode acontecer que antes da flor abrir, suas partes internas correspondem à fêmea. Porém, depois de aberta, suas partes internas se assemelham e correspondem ao macho. Ou seja, uma mesma planta passa de feminina a masculina. Quer dizer, certamente ele está falando do aparecimento dos estames, e aí ele diz que a partir desse momento, quando a flor se abre e os estames são visíveis, ela assume o papel de macho. Então, a gente ainda está num contexto que vai se desenvolver depois do trabalho do Grill. Só para dar um exemplo, a gente, em História da Ciência, está sempre indo no original, está procurando entender e conhecer e validar as nossas interpretações com base na fonte primária. Então, eu trouxe aqui alguns trechos mais longos que eu vou ler com vocês. Então, disse o Grill. E como o jovem e primeiro Ataya, antes de abrir, antes da flor abrir, responde pelo menstruo na fêmea, é provável que depois, quando ele abre ou racha, desempenhe a função de macho. Isso é sugerido pela forma das partes. No Flurry da Ataya, a lâmina se assemelha a um pequeno pênis, com uma bainha sobre ele, como seu prepúcio. E no Seed-like Ataya, as diversas tecas são como diversos pequenos testículos. E os glóbulos e outras pequenas partículas sobre a lâmina ou o pênis e as tecas são o esperma vegetal, o qual, tão logo o pênis é usado ou os testículos se abrem, caem sobre o envoltório da semente ou útero, afetando-o com uma virtude prolífica. Guardem esse termo que nós vamos voltar a ele depois. Virtude prolífica do estame, que vem da parte masculina. Uma coisa que a gente vê nesse texto, também tem relação com a pergunta que o Nélio fez hoje para a marcha. Não assusta um pouco as meninas da plateia até hoje, ver tantos termos de reprodução sexual masculina num texto de botânica? Lembrem que no século XVIII era moda se falar de botânica na corte. As mulheres falavam de botânica, cultivavam jardins, faziam ilustrações. Então, esse tipo de estudo... Acabou? Não. Esse tipo de estudo, sem dúvida, foi de muito impacto para a comunidade da época e muitos naturalistas homens diziam que isto aqui era imoral e que falar em reprodução sexual de plantas era algo que não devia ser alimentado. Bem, outro passo, mais um componente nesse percurso. Outro inglês, o John Ray, seguiu de perto, foi uma espécie de discípulo do Grill, e ele continuou estudando minuciosamente a anatomia da flor e notou que nas plantas que produzem frutos sempre há estames. Em experimentos que ele realizou, ele percebeu que certas árvores, como as palmeiras, aquelas que o Aristóteles já conhecia, produzem mais frutos quando as plantas chamadas femininas são aspergidas com o pólen das plantas chamadas masculinas. Então, Ray foi quem deu o nome de pólen aos glóbulos liberados pelas anteras dos estames. Ray forneceu uma definição bastante precisa da flor. Ele considerou a flor como a parte mais fina da planta, distinta pela cor ou pela forma, ou por ambos, e que precede ao fruto o qual abriga por algum tempo e então cai ou começa a definhar. Então, não sei se vocês concordam com o que eu disse em cima, que a definição de flor dele é bastante precisa, para termos atuais, mas se a gente comparar com a definição que vinha até então, a flor como um produto de nutrição do vegetal, o Ray está operando uma mudança epistemológica que é bastante significativa. Está transferindo o papel funcional da flor para o âmbito da geração, da reprodução. Quem já teve oportunidade, antes, de conhecer um pouquinho da história da reprodução sexual das plantas, talvez não tenha ouvido falar nenhum desses autores que eu mencionei antes. Aliás, talvez nem deste que eu vou falar agora, que é, na verdade, aquele que mais contribuiu para estabelecer que a reprodução sexual nas plantas era um fato, um fato aceito pelos pesquisadores da época. Ele chamava Rudolf Jacob Camerarius, ou Camerer, nome latim, nome alemão, e ele é, de fato, o trabalho dele é, de fato, considerado essa carta de sexo plantar, uma epístola, a carta sobre o sexo das plantas, de 1694, é considerada a obra que estabelece, com base em observações acuradas, em experimentos e em grande articulação com as teorias da época, que estabelece a sexualidade das plantas. Então, vamos lá. O que o Camerarius encontrou? Ele dizia que flores com as duas estruturas reunidas, de modo... Espera aí. Pulei algo que eu tinha que dizer para vocês, antes de ler isso daí. É o Camerarius que, no final, depois que ele relata uma série enorme de experimentos, ele termina por sintetizar grupos de flores quanto à sexualidade, quanto à presença de órgãos sexuais. e ele estabelece a existência de três grupos. E a gente vai ver que esses três grupos vão reaparecer daqui a pouco na obra do Linneu. Então, como eu dizia há pouco para vocês, talvez vocês não conheçam esses nomes, talvez vocês só conheçam que Linneu foi aquele que montou um sistema de classificação com base na reprodução sexual, com base na flor. Então, muita gente pode pensar que foi Linneu que estabeleceu isso. Não. A gente está vendo que a reprodução sexual vem muito antes do trabalho dele. O que ele fez foi aceitar a reprodução sexual das plantas como um fato e tomar esse aspecto como critério central para a sua classificação. Então, sem dúvida, ele tem uma importância nessa história porque ele, ao fundar todo um sistema de classificação nessa reprodução sexual, ele difundiu, terminou por difundir essa ideia. Mas ela não é originalmente dele. E quando o Camerários faz essa distinção de três tipos de plantas, essa distinção vai prevalecer nos autores seguintes e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a ilustração que o Linneu fez para esses três grupos. Então, o Camerários separou. Existem flores com as duas estruturas reunidas, de modo que elas se fertilizam a si mesmas, ou seja, são flores hermafroditas e eles faziam analogia com o hermafroditismo animal. plantas com dois tipos de flores no mesmo indivíduo, umas com estames, outras com pistilho, que são as que a gente chama monóicas, e plantas constituídas por indivíduos diferentes em que um só produz flores com estames e outro indivíduo, outra planta, só produz flores com pistilho, que são as dióicas. Então, foi Camerários quem estabeleceu isso. Desse estudo profundo, detalhado, que ele fez da morfologia das flores, ele deduziu que os ápices, ou seja, as enteras, possuíam um papel na formação das sementes. E para sustentar essa opinião, ele passou a relato de várias observações e experimentos realizados. E eu quero que vocês prestem atenção para ver se vocês encontram similaridade com outros experimentos de reprodução de plantas que eu imagino que você já tenha ouvido falar. O que o Camerários fez? Ele removeu fisicamente as estruturas masculinas de flores de mamona e de milho, tirou os estames, e constatou que esse procedimento impedia a formação de sementes férteis. Isso foi com o segundo grupo de plantas. Com o terceiro grupo de plantas, ele também promoveu o isolamento, só que agora, do próprio indivíduo. Separando plantas femininas inteiras, de amora, de mercuriais e de espinafres, e constatou de novo que assim apartadas das plantas masculinas, as suas flores produziram frutos sempre sem sementes. Vocês conhecem um experimento parecido? De quem é? De Mendel. Então, a gente fala aqui, biologia experimental, é século XIX e tal. O Camerário estava fazendo isso no final do século XVII. Bom, e ele conclui, vou ler de novo um trecho do Camerário, para vocês sentirem a força da sua conclusão. Ele disse, no reino vegetal, a produção de sementes, o mais perfeito presente da natureza, meio geral para a manutenção das espécies, só ocorre quando as anteras prepararam anteriormente a planta jovem contida na semente. Parece, portanto, justificável dar a esses ápices um nome mais nobre e atribuir para eles o significado de órgãos sexuais, como já tinha dito o Ray, sexuais masculinos, uma vez que eles são os receptáculos em que a própria semente, que é aquele pó que é a parte mais sutil da planta, é secretada e coletada para ser em seguida fornecida a partir deles. É igualmente evidente que o ovário com seu estilete representa o órgão sexual feminino da planta. Com isso, Camerários está estabelecendo o papel fundamental do pólen na formação de sementes férteis e está confirmando a reprodução sexual nas plantas. No entanto, repetir, no entanto, Camerários como um bom pesquisador, após relatar os seus experimentos de sucesso, ele também relatou os insucessos. Ele também relatou os experimentos que não confirmavam essa sua lei geral. Ele verificou que em alguns casos isso não ocorria. Primeiro, ele não soube, ele tentou estudar a reprodução de musgos, cavalinhas e micropódeos, absolutamente não conseguiu avançar em nenhuma proposta sobre o sistema reprodutivo desses organismos, que a gente sabe que é um sistema bastante complexo, que só foi elucidado mesmo mais de um século, quase dois séculos depois. E ele reportou, além desses, que em algumas espécies de planta apareciam flores femininas, milho e cânham, que produziam sementes férteis sem a intervenção do pólen. E ele ficou muito bravo, ele diz no texto, fiquei muito insatisfeito com esse resultado. Um ano depois, quando a Europa tem que esperar um ano para a primavera voltar, para o verão voltar, para poder fazer experimentos, então no ano seguinte ele repete esses experimentos e igualmente ele fica muito decepcionado com o resultado de obter algumas espigas de milho e sementes de cânhamo que eram férteis, apesar de terem sido isoladas, da feminina estar isolada. E ele, então, nesse momento, ele cogita, uma das possíveis explicações que ele dá, é que talvez aquelas plantas femininas tenham sido fecundadas pelo pólen de alguma outra espécie. Acabou? Eu teria mais um autor, eu preciso falar um pouquinho do Spallanzani para vocês, então eu vou direto para ele. O Spallanzani, vejam que esses autores são bem anteriores, tem vários outros que vão estudando reprodução de plantas até a época de Spallanzani e o que acontece, embora o Vaian não tenha ficado muito conhecido na época, os trabalhos que se sucederam foram consolidando a reprodução sexual em plantas. Então, quando o Spallanzani vai fazer o seu estudo, não há mais muito quem, não há pessoas que duvidem que ela seja um fato, que as plantas se reproduzem sexuadamente. Mas o que eles continuam a fazer é investigar o papel do pólen, o papel do óvulo feminino e como se dá esse processo. E o Spallanzani começa o livro dele dizendo que havia três opiniões sobre reprodução de plantas nessa época. Havia os ovistas que defendiam que o embrião pré-existe nos ovários, como o malpigue. Havia os animalculistas que diziam que o embrião provém ou surge apenas com a irrigação do pólen masculino e que é esse pólen masculino que, de fato, opera a formação de um novo ser. São chamados dos animalculistas e os adeptos dos sistemas dos dois líquidos. Ou seja, já havia quem dizia não, não é que está num ou no outro, depende dos dois. E o Spallanzani vai procurar resolver essa questão. Ele diz isso é o que mais me interessa. Ovismo, animalculismo, dois líquidos. É isso que eu quero responder. E aí eu tinha, é importante trazer para vocês que o Spallanzani é um ovista convicto há mais de 15 anos nessa altura. O livro precedente sobre a geração de anfíbios, ele conclui das suas observações e experimentos que o embrião, os anfíbios, ele estudou sapos, rãs e salamandras, diferentes espécies. E ele, tão imbuído de sua tese pré-formista, ele conclui que o esperma do macho apenas ativa o ovo da fêmea, porque o embrião já está pré-formado lá. Então, é com esse olhar pré-formista, convicto, que ele inicia o seu estudo e que ele inicia o seu livro. Ele declara esse ovismo logo nas primeiras páginas, embora depois diga que vai investigar as outras possibilidades. E, não vai dar tempo de eu mostrar todos os experimentos, eu vou, ele fez experimentos com as mesmas plantas, de um modo geral, com o grosso das plantas que os seus antecessores estavam trabalhando e a grande conclusão que ele chega sempre é que o embrião já está pré-formado lá no óvulo. Ele também estuda bastante o óvulo e ele diz a gente vê o óvulo na observação microscópica, lá no óvulo a gente vê o embrião. o que ele faz é se desenvolver após a ação do grão de pólen. Ou seja, ele apenas confirma o seu pré-formismo ao visto. Aqui eu ia esmiuçar para vocês um dos experimentos. Essas são as ilustrações que são da obra do Linneu, dos três grupos de planta que Vaian havia classificado. todos passam a fazer experimentos considerando essa tripartição dos tipos de plantas e o Spalanzani também vai fazer experimentos com plantas que pertencem a cada um desses grupos e vejam que aqui na coluna da direita o resultado é sempre o mesmo. Com exceção do primeiro, apareceu o embrião, ou seja, ele viu o embrião depois que ele cortou a antera, etc. Ele viu aparecer o embrião, só que nesse primeiro caso essa semente não germinou. Nos outros dois casos as sementes germinaram depois de cortado o contato com a planta masculina. Como é de praxe, Spalanzani repete os experimentos sempre um grande número de vezes, ele faz em espécies diferentes, ele compara os resultados que ele obtém no laboratório, entre aspas, enfim, no quarto, no cômodo da casa ou da universidade onde ele trabalhava, com o que ele observa na própria natureza, ele está sempre preocupado em saber se ao trazer para dentro de um ambiente controlado, se isso afeta o curso natural dos fenômenos, ele isola os indivíduos que estão sob investigação, como os seus predecessores fizeram, e ele varia vários, ele varia as condições experimentais, o que hoje a gente fala de isolar variáveis e variar variáveis independentes, Spalanzani fazia isso assim como muitos dos seus contemporâneos, a grande conclusão dele é que se os embriões aparecem independentemente da ação do pólen e inclusive se as sementes nascem, é então evidente que a sua existência não tem nenhuma dependência desses pólenes. Portanto, e se somente por sua falta as sementes não nascem, convém dizer que lhe falta aquela condição que é necessária ao seu posterior desenvolvimento, tal como não nascem os fetos animais quando falta o esperma, embora pré-existam no ovário das fêmeas. Uma outra consequência não menos evidente é que os embriões não pertencendo ao pólen é forçoso inferir que pertencem ao ovário. Então, o preformismo podia ser ovista ou animal colista. Então, ele está afirmando o preformismo ovista. As conclusões dele são, portanto, nessa altura a gente viu que está todo mundo trabalhando com a possibilidade da reprodução sexual e a maior parte dos naturalistas e está naquela terceira teoria de que os dois, que a parte masculina e feminina desempenham igual papel. O Spalanzani está indo contrário a esses autores, numa versão contrária a esses autores, incluindo aí o próprio Linneu e ele vai dizer que sempre pré-existe no ovário o embrião da futura planta. essas conclusões mostram sua adesão à pré-formação ovista, cujos pressupostos não estavam sendo testados pelos experimentos que ele executou. Infelizmente, eu não consegui detalhar para vocês. O estudo das plantas por Spalanzani, além de compartilhar o método experimental que ele desenvolveu no estudo dos animais, foi inicialmente apresentado como uma extensão e quase que mera verificação do que havia emergido do estudo da geração dos anfíbios ou dos micro-organismos que ele havia estudado antes. Tornou-se, em vez disso, para Spalanzani, a partir daí, tornou-se uma matriz conceitual para a analogia com a qual ele buscava unificar os dois grandes grupos de seres organizados. Então, com esse estudo, ele dá esse status de unificação da analogia entre animais e vegetais e, portanto, de uma embrião de concepção de ser vivo. É isso. Obrigada, gente. Desculpa. Fiquei um pouquinho encanada com a questão da analogia. Me parece que, ao longo dos autores que você foi mencionando, existe uma diferença de extensão ou do entendimento daquilo que se quer buscar como analogia. quando o Spalanzani fala que é tudo uma grande família, todo mundo de seres organizados, eu entendo que tem a ver com uma certa definição do que é vivo. Quer dizer, é necessário que tenhamos propriedades que sejam compartilhadas por todos. Então, isso é um guia mesmo da pesquisa. mas naquele autor que estabeleceu que as plantas têm reprodução sexuada, não me pareceu que essa analogia estivesse tão presente. Não sei se não deu para você falar ou se eu não entendi mesmo. Então, eu não sei se você poderia falar um pouquinho sobre a variação dessa ideia de analogia pelos autores, essa extensão. é legal, sem dúvida, quando você começa a ler, principalmente a historiografia da botânica, isso é uma coisa que chama muita atenção, que diferentemente dos autores que escreveram sobre a história da zoologia, eu acho. Na história da botânica, há sempre uma referenciação à ideia de analogia. Então, como se os botânicos estivessem, eles mais do que os zoologos, preocupados em traçar essas relações. Por exemplo, tem um clássico de história da botânica do século XIX, que foi escrito pelo SACS, que é uma historiografia do século XIX, claro, não é mais como a gente, a historiografia atual, enfim, é continuista, tem lá, mas é muito densa de conteúdos, inclusive o Camerarios que está aqui, eu tirei dele, porque o Camerarios publicou em latim, eu não leio latim e, para nossa sorte, eu falo nossa, porque tudo que eu li de história da botânica usa o SACS para falar do Camerarios, quer dizer, pouca gente lê latim hoje. Enfim, mas uma das tônicas do livro do Camerarios é justamente mostrar como os botânicos estavam em busca dessa analogia, como se eles estivessem sempre preocupados em mostrar que as plantas não estão assim naquela coisa intermediária lá para os minerais, elas estão muito mais aqui para o lado dos animais. Então, tem a ver com a escala dos seres. Você acha que isso, de alguma forma, tem a mesma origem? Tem aí um caminho de ruptura com a noção da grande cadeia do ser ou não? Não. É uma outra... De ruptura, não. Acho que dentro da cadeia, porque o próprio Bonet, ele ainda estabelece uma cadeia de seres, mas o que eles fazem é aproximar o vegetal do animal em termos pragmáticos, em termos instrumentais. Então, para estudar o que todo botânico diz, você lê os textos e diz, como no animal acontece isso, aqui também tem que acontecer. Ou se não acontece, vamos ver no que é diferente, em que detalhe difere. Então, essa analogia está presente. Agora, você tocou, essa questão é super importante, porque ao mesmo tempo, o Spalanzani, por exemplo, não usa muito a palavra analogia. Eu quis mostrar aqui que ele tem esse pressuposto de estar unindo animais vegetais, mas no século XVIII, a analogia foi virando um palavrão. E o Spalanzani é um dos autores que condena a analogia, porque ele diz que em nome da analogia, muitos estudos pontuais deixam de ser feitos. Ah, é igual a planta, então eu não vou... é igual ao animal, eu não vou estudar o caso particular. então ele diz que o argumento da analogia é um mau argumento. Eu não posso dizer que isso é assim porque é como no animal. Eu tenho que dizer que é assim na planta porque eu investiguei experimentalmente e trouxe evidências para isso. Então, a analogia vai virando, vai desaparecendo dos textos. E no Spalanzani você quase não encontra essa palavra. Então, sem dúvida, esse é um tema super, mais relacionado à filosofia, mas é um tema bem importante para... que eu acho que pouca gente explora. Historiadores, né? Maria Alice, desculpa, mas persiste no Spalanzani, apesar dessa... de não gostar da analogia, metodologicamente, permanece nele uma ideia de ordem, porque ali mais para trás, quando você estava falando da analogia, me deu muito a impressão de que a analogia seria uma espécie de forma de mostrar que existe uma ordem no mundo. É uma ordem. Sem dúvida. E quando você recusa nos termos do Spalanzani essa ideia de analogia, ainda assim persiste a noção de ordem. Quer dizer, o mundo é organizado, ele é ordenado. O que o Spalanzani procura não é mais ordem, são leis. E é... Ele... É uma outra particularidade. A gente não pode esquecer que ele tinha uma birra inexplicável, que eu ainda não consigo entender por quê, do lineu e dos nomencladores e dos classificadores. Então, nesse estudo aqui, eu ia mostrar também para vocês nos experimentos que alguns ele só fala nome vulgar da planta. E daí, quando a coisa aperta, que ele é precisa mesmo usar um termo científico, ele usa o nome científico e ele põe lá em nota de rodapé. é importante, sim, usar o nome que o Lineu deu para que outro possa repetir o meu experimento. Então, toda essa ideia... Porque, no fundo, o que eu estou querendo dizer com isso? Que toda a ideia de organização de um quadro da natureza, que a classificação está fazendo, ele considera que isso... Vai. Isso é importante. O importante é entender como que os organismos funcionam e entender que nesse funcionamento é que está a unidade da natureza. Então, também, ao contrário do que diz muita historiografia mais antiga, essa ideia de que os seres vivos só foram compreendidos e estudados experimentalmente no século XIX tem que ser superada, vem sendo superada e com a historiografia. Bem, pessoal, boa tarde. Um pouquinho de atraso, mas, no final, dá tudo certo. Vamos iniciar, então, a nossa mesa redonda sobre a causação na investigação do sistema biológico e a gente tem o prazer... Na verdade, a causação na investigação sobre os seres vivos do sistema biológico. E a gente tem o prazer de contar na mesa o professor Ricardo Maceiro e o Maceiro Correio Castro, o professor Ana Carolina Reckner e o mesmo pessoal mediado na fala A ordem de apresentação vai ser primeiro o professor Ricardo e o professor Ana Carolina e eu serei o último. Eu vou proceder logo às apresentações das pessoas da mesa para que depois a gente possa passar de modo mais fluido pelas falas. Eu sou Ricardo Maceiro, do Correio Castro, é biólogo, mestre do Zoologia, professor aqui da USP de Ribeirão Preto e atual coordenador do Programa de Cose-visuação em Biologia Comparável nessa mesma universidade. Eu sou Ana Carolina Reckner, pesquisadora do ILEA da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professora da Unicina e da URBs e é muito conhecida de todos nós como reembro fundadora da URBs. E eu sou o Chávez, que vocês provavelmente conhecem, professor da Universidade Federal da Bahia do Instituto de Biologia da URBs. Então, eu queria, sem mais delongas, passar a palavra para o Sr. Ricardo. Bom, a primeira coisa, vou me desculpar de não falar no público, nem em cima do palco, mas eu vou agendar. Facilita a minha fala. Espero que isso não incomode a ninguém aqui. Segunda coisa, eu gostaria de ter podido estar hoje de manhã na abertura na qualidade de coordenador do Programa de Pós-graduação em Biologia Comparada e de professor titular do meu departamento, porque poucas coisas me deram mais orgulho ultimamente do que esse encontro ocorrer na nossa unidade e ter sido organizado por orientadoras plenas do nosso programa de Pós-graduação. Eu sou um zoologo, não sou um historiador, nem um filósofo da ciência, eu considero um cientista, trabalho basicamente com Biologia Comparada, como eu vou falar, trabalho com evolução, padrões principalmente, e com problemas históricos. Sendo assim, é claro que eu acho que poucas coisas são mais importantes do que você conhecer a história de algo que você queira entender. Como cientista, eu só posso agradecer às organizadoras por terem feito esse esforço e já peço desculpas aqui aos que são da área mesmo do encontro por qualquer ignorância que eu possa falar aqui, mas o meu ponto de vista é o ponto de vista de um zoologo que faz pesquisa, eu faço pesquisa praticamente uns 34 anos. Minha linha principal é eu trabalho com diversidade de peixes, principalmente de água doce, embora tenha feito estudos naturalísticos, a minha área principal é sistemática, análise de relações de parentesco e construções cirogenéticas. E é deste ponto de vista que eu vou falar o que eu vou falar. Eu queria acrescentar que além disso existe o fato que eu dou aula de zoologia de vertebrados, agora vão fazer 32 anos aqui no departamento. e isso me permitiu, como qualquer um aqui que seja um educador deve saber, ter uma ideia muito interessante de como certas ideias são absorvidas, entendidas ou recutadas. E é nesse sentido que eu preparei essa apresentação. Bom, então, antes de mais nada, aqui uma definição do que eu estou falando quando eu estou falando de biologia comparada, uma vez que eu coordeno um programa de biologia comparada. Então, de um modo geral, seguindo Nelson e Amorim e outros, os biólogos, grosso modo, você pode dividir em dois grandes grupos. Grosso modo, porque tem de haver uma iluminação um recíproco. Os que trabalham com biologia geral, que estão interessados basicamente na uniformidade e em propriedades gerais. Para essas pessoas, de um modo geral, a variação, a variabilidade do que está sendo estudado é um ruído que, idealmente, deve ser eliminado. Por exemplo, o biólogo experimental tipicamente vai descrever o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é descrito quase como uma entidade que existe de maneira idealizada no espaço. Não importa para esse biólogo primariamente as diversas maneiras que o ciclo de Krebs se manifesta, ocorre, varia e não as suas origens. Novamente, isso, grosso modo, o método é experimental, é o domínio da fisiologia, da bioquímica, da genética molecular, são, geralmente, é o domínio da biologia geral ou experimental. A biologia comparada é bem diferente. O que é ruído para a biologia geral é a própria matéria de trabalho da biologia comparada? Com base em um trabalho descritivo e de inventário de atributos, a distribuição desses atributos nos diversos grupos de organismos e a posse compartilhada de alguns que são exclusivos é que permitem o biólogo comparativo formular as suas hipóteses de relações de parentesco, quilogenias e, tipicamente, as áreas nucleares da biologia comparada são a sistemática e a biogeografia. Muito bem, para alguns, mas com uma posição mais firme nesse aspecto, a biologia comparada é, sem tirar nem por, a própria sistemática. Mas, o que me interessa nessa história ou a cladística, que é a linha que eu mesmo sigo, que é a linha predominante de análise de relações de parentesco utilizada atualmente. Mas, o que eu achei muito interessante é que tudo isso que está dito aí é baseado numa ideia que foi proposta pelo Ernest Mayer, que, como eu, era um zoolólogo, faleceu, no caso, ele trabalhava com aves, foi professor da Universidade de Harvard. Em 1961, ele publicou um trabalho que teve um impacto muito grande e tem até hoje, onde ele diz que, grosso modo, todo fenômeno biológico pode ser analisado do ponto de vista de causas próximas e causas últimas. As primeiras, as próximas, são investigadas experimentalmente e as últimas comparativamente. Novamente, cada vez mais, fica claro que você não pode nem deve trabalhar com uma sem considerar a outra. Mas, é uma divisão muito interessante. aí está o Ernst Mayer, ser biólogo sistemata, promove a longevidade, porque ele morreu bem velhinho e feliz, ainda por cima. E é um sujeito com imenso impacto no pensamento biológico. E esse é o famoso trabalho dele de 1961, Causa e efeito em Biologia. Achei apropriado, tendo em vista o tema dessa mesa redonda. ele fala uma série de coisas nesse trabalho, mas ele diz o seguinte, nós não podemos discutir causa e efeito em Biologia sem caracterizar dois campos da Biologia. que um é a Biologia funcional, que basicamente lida com interações entre moléculas e estruturas, e o tipo de pergunta que é feito pelo biologista funcional, que no caso é o biologista da causa próxima, da Biologia em geral, é como, como alguma coisa funciona, num sentido quase mecânico, e você tem a Biologia evolutiva, ou a Biologia de causas últimas, ou a Biologia comparada, que a pergunta é por quê, mas não o porquê num sentido finalista, teleológico, mas é como as coisas chegaram aonde estão agora, ele usa o termo how come, especialmente porque todo ser vivo necessariamente é produto de uma história evolutiva extremamente longa, envolvendo bilhões de anos de evolução no nosso planeta, e ele fala uma coisa que eu acho especialmente interessante, que não é muito discutido, pelo menos entre os biologos que falam desse trabalho, é que é a estrutura de um ser vivo, a maneira que ele se organiza, que ele vive, permite enxergar nele um propósito, uma propriedade teleonômica, certo? Então, do mesmo jeito, se você analisar uma câmera fotográfica, você pode concluir que aquilo ali foi feito com o propósito de capturar imagens usando um conjunto de mecanismos e produtos químicos. A diferença é nada nas pesquisas evolutivas indicam que exista qualquer ponto para qual a evolução se dirige. E não há qualquer sinal, e eu concordo com isso, pelo menos tudo que eu fiz até hoje, de que a evolução tenha propósito, direção e a harmonia suposta do universo vivente, os conservacionistas gostam de falar, é um mal entendido. É uma coisa produzida a posteriori como resultado da seleção natural. E a seleção natural é uma coisa muito simples, mas com implicações imensas. A cada geração, indivíduos têm mais sucesso reprodutivo do que outros. Essa diferença no sucesso reprodutivo acaba levando a mudanças no pool gênico das espécies e você tem a diferenciação de entidades, de linhagens, mas não há qualquer propósito, não há qualquer direção, é um mecanismo praticamente automático, que eu não vejo razão nenhuma para acreditar que seja restrita ao nosso planeta. Seleção natural vai ocorrer toda vez que você tiver reprodução com transmissão de informação, não precisa ter nem vida baseada em carbono, pode ser qualquer outra coisa. Isso eu acho muito importante. Bom, em 2011 um grupo de pessoas, incluindo inclusive pessoas da área de filosofia da ciência, fez uma análise, será que passados 50 anos no caso em 2011, essa dicotomia do Maire ainda é útil, válida? Eles colocaram uma série de questões levantadas principalmente pelo pessoal do Ivo Divo e de modelagem de nichos que são interessantes, eu recomendo a leitura, mas o que me interessa aqui é que pelo menos um dos dois componentes do que o Maire colocou, eles consideram válido e de grande valor. É que, primeiro, as explicações de causa próxima e de causa última não devem ser confundidas como alternativas e os biólogos vão sempre necessitar respostas diferentes sobre como e por que no sentido de como se chegou a esse estado de coisas. Muito bem, dando um exemplo concreto, sede. sede é facilmente irreconhecível e especialmente com a secura que está aqui agora, talvez várias pessoas aqui vendo isso tenham vontade de viver uma água gelada. Todo mundo que está sendo mostrado aí são vertebrados. Isso aqui é uma ave, um mamífero como nós e os vertebrados com exceção dos vertebrados que vivem permanentemente na água todos têm esse mecanismo de sede. Mas o que? Como eu posso falar sobre a sede usando essas duas abordagens? Você tem uma causa próxima que é a causa da biologia geral experimental. É uma coisa complexa, mas não é tão difícil de entender. Basicamente, o que acontece é que nos vertebrados terrestres, para que haja trocas gasosas entre o sangue e o ar, é preciso haver uma superfície úmida semipermeável. Então, há uma perda constante de água pela respiração, água que é usada para transportar produtos de excreção, que evapora pela pele. E o que essa perda de água faz? Ela aumenta a osmolaridade sanguínea, ou seja, a quantidade de solutos osmoticamente ativos no sangue vai aumentando. E pode aumentar também do fluido extracelular. Duas coisas acontecem simultaneamente. Uma, o volume sanguíneo cai, os rins produzem renina que produz e induz a formação de anjotencina, os rins começam a produzir menos urina, existe toda uma cadeia de coisas, ocorre em algum nível contração vascular e nós temos receptores, osmoreceptores no hipotálamo que percebem isso daí, percebem tanto a anjotencina quanto o aumento da osmolalidade sanguínea e nos dão uma sensação de sede, geralmente acompanhada de pouca seca e etc. Muito bem, toda essa cadeia de causa e efeito foi estudada e deslindada usando métodos experimentais. Agora, e qual seria a explicação da sede em termos de causas últimas? Bom, aí é que a história fica muito interessante ao viver. Primeiro, todos os vertebrados são metazuários, são animais metazuários. embora as origens exatas da vida no planeta sejam objeto ainda de muita discussão, pessoalmente eu acredito possivelmente toda a vida na Terra descenda de alguma forma de arqué que entrou na nossa atmosfera num passado distante, talvez num meteoro, num cometa, alguma coisa, mas seja lá como for, os metazuários mais basais, mais antigos ocorrem nos oceanos. Os oceanos já existiam na Terra há muito, muito tempo. Então, aqui nós temos uma esponja, um quinidário. Os oceanos, a água do mar é extremamente gentil com as células animais, não é à toa que o líquido amniótico é quase igual à água do mar. E não é muito difícil para uma célula animal ou de um organismo desse que não tem sistema circulatório, ele simplesmente extrai da água o que ele precisa e libera o que é material de excreção. Só que há mais ou menos 535 milhões de anos atrás, aparece no registro fóssil uma explosão de linhagens de organismos metazuários de animais, uma série de clados que, inclusive, muitos desapareceram, ou seja, nós podemos considerar a diversidade filética animal atualmente uma sobra desse momento de máxima diversidade que é a famosa explosão cambriana capturada no registro fóssil, num tipo de rocha que permite a fossilização de detalhes finos que ocorrem no Canadá, a fauna marinha de Burgers, de Burgers cheio, esse tipo de aremito, coleto, colilo, já nesse arenito, em meio a essa fauna marinha, nós temos esse organismo aqui, uma picaia graciliens, que possui uma série de atributos anatômicos que colocam ela inequivocamente dentro de um grupo monofilético, ou seja, descendentes de um mesmo ancestral, o grupo dos cordados do qual nós somos partos. é uma questão sempre interessante pensar que no nosso genoma há genes que literalmente estavam nessa picaia, com certeza, porque isso é uma consequência inevitável do processo evolutivo, uma vez que todo ser vivo depende de um outro ser vivo, descende de um outro ser vivo. Bom, aí, passado mais um tempo, aparecem nos ambientes marinhos coisas como essa. Isso aqui é um dos primeiros vertebrados para valer, A picaia é um cordado, um céfalo cordado, mas aqui já é um vertebrado, na nossa linha direta evolutiva, já é um bicho de 30 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Isso aqui é chamado popularmente de um ostracodermo. e mais tarde essa diversidade de ostracodermos vai aumentando, junto com uma diversidade biótica em geral. Até que, isso aqui é só para lembrar quem esqueceu, isso aqui é um grupo chamado deuterostômios, nós somos deuterostômios, então deuterostômios se compõem de ambula acrária, são aquinodermatas, pepinos, oriços extremos do mar, o grupo pouco conhecido dos balonoglossos, e aqui os cordados, as acídias, o cordado, os céfalocordados, a picaia é um céfalo cordado, só que esse é um céfalo cordado vivente, e aqui nós temos um craniado vertebrado, uma salamandra. Bom, exclusivamente marinho, exclusivamente marinho, exclusivamente marinho, exclusivamente marinho. Ok, outra coisa interessante, detalhando mais isso daqui, bom, aqui nós temos como grupo irmão dentro de deuterostômia dos cordados, ambula acrária, equinodermata, mais os balonoglossos e etc. O mais basal, craniado, conhecido, vivente, é um grupo representado pelos peixes feiticeiras, são peixes pouco conhecidos que vivem em águas profundas, marinhas, se alimentando principalmente de vermes e marinhos e resíduos, animais mortos, carcaças, esse grupo aqui dos mixini. vejam que ele é o grupo irmão de todos os demais pleniados, pleniados incluem claros vertebrados, e tem alguns fotografados por minisubmarinos ou alguns raros que foram trazidos à superfície, eles não tem nem olhos funcionais, eles vivem em águas frias, permanentemente escuras. O interessante é o seguinte, esses mixines ou mixiliformes possuem a concentração de solutos no seu sangue idêntica à da água do mar. Ora, tudo isso indica que todos os vertebrados que vivem fora do ambiente marinho, seja na água doce ou seja no ambiente terrestre, isso é uma condição derivada primitivamente com base nisso aqui, você pode dizer que o sangue provavelmente dos craniados ancestrais era isosmótico com a água do mar. Só que aí todo mundo conhece essa história há mais ou menos entre 385, 375 milhões de anos atrás, um grupo particular de peixes de nadadeiras lobadas por razões peculiares, pontuais, conquistou o ambiente terrestre. As nadadeiras lobadas que eram primitivamente usadas provavelmente para se locomover em áreas de água doce pantanosas, rasas ou para saídas ocasionais acabaram se transformando no que são os nossos membros anteriores e posteriores. Então, os primeiros vertebrados com membros são os tetrápodas. Os primeiros tetrápodas tinham uma existência intermediária, passaram parte do tempo na água e parte do tempo em terra, são os anfíbios. Muito bem, aqui nós temos alguns que têm uma estrutura, uma morfologia similar entre um peixe deste tipo e um anfíbio mais moderno, com essas inadadeiras aqui na região caudal. Bom, então, qual é a resposta em termos de causa última para a existência do mecanismo da sede? A resposta é o seguinte, o nosso sistema circulatório e de todos os demais vertebrados é uma forma que nós encontramos ao invadir o ambiente terrestre de carregar os oceanos junto com a gente, de continuar mantendo as nossas células banhadas pela água do mar. Por que eu digo isso? Porque isso daqui é um diagrama mostrando o tipo de sais dominantes e solutos no sangue do vertebrado, no caso de um ser humano, e da água marinha profunda, não contaminada e não diluída. Vocês vão ver que existe uma semelhança imensa em termos de concentração. Tão grande, embora a água do mar seja mais salgada, é que se você diluir, você pode, isso foi feito em situações emergenciais na Segunda Guerra Mundial, você pode usar a água do mar como plasma, como soro fisiológico. Repare, isso só vai repor o volume líquido, não estou falando aí das hemácias e outras coisas. Então, essa é, a meu ver, a resposta porque o que é sede? São respostas complementares, provavelmente você não entenderia uma sem a outra perfeitamente, mas são duas maneiras distintas de você enxergar um problema biológico. Agora, aí vai uma opinião da minha parte. Como cientista, eu acredito ser a minha obrigação no limite da minha capacidade usando a base de informações que eu disponho e que eu acesso na minha pesquisa, formular explicações as mais abrangentes e generalizantes possíveis para o entendimento do mundo como um todo, da realidade. e por trabalhar em vertebrados, com vertebrados e evolução, eu acho que não há nada mais importante para o entendimento da nossa verdadeira natureza sobre um certo ponto de vista do que o entendimento da nossa evolução. Só que, como biólogo, o que é que eu vejo atualmente? eu percebo uma grande concentração de investimentos, esforços, interesses nas áreas de biologia experimental geral. Por que isso? Porque uma das outras coisas que a ciência em teoria se propõe a fazer além de aumentar nossa compreensão sobre o mundo, sobre nós mesmos, é controlar a realidade de alguma maneira. É óbvio que se você compreende os mecanismos causais imediatos, é muito fácil você intervir nisso e obter resultados, ou seja, geralmente, quase sempre as tecnologias agrícolas, farmacêuticas, médicas, seja lá o que for, são derivadas da biologia experimental, das causas próximas. e isso é compreensível, uma vez que qualquer um que não seja completamente alienado, você vai ouvir essa ladainha constante da importância da indústria, se aliar à academia e gerar resultados economicamente significativos e tal. Eu não tenho nada contra isso. Lógico, a sociedade paga, acho justo que todo retorno possível seja dado a esse custo muito grande. Mas, o que eu percebo é um relativo abandono das áreas de biologia comparada. São poucos os lugares onde a biologia comparada é estudada e, mesmo nesses lugares, você vê uma tendência à contratação de pessoas que, na verdade, fazem quase biologia experimental no lugar do que deveriam ser biologistas comparativos. E isso tem, a meu ver, também um subproduto maléfico, que é o seguinte, quando eu dou uma explicação de causa última, de causa evolutiva, eu entro num terreno que, quando a ciência começou, me corrijam os historiadores de ciência que estão aqui presentes, a ciência não se metia a explicar que eram as causas últimas da existência dos seres vivos, do mundo, isso era o domínio da teologia. Então, os cientistas confortavelmente se dedicavam, por exemplo, na revolução industrial, a, bom, vou estudar aqui a termodinâmica, como construir uma máquina a vapor, etc, e tal, porque isso nos barrava em questões fundamentais teológicas. O problema é, e que consequências isso tem? Bom, eu acho que as forças subjacentes a um fenômeno que eu vejo em sala de aula são várias, mas eu tenho visto e tenho lidado cada vez mais com alunos com uma visão criacionista do mundo, porque para alguém da biologia é uma coisa curiosa. Pessoas que fazem uma ciência não histórica, não tendo como teoria fundamental evolução, eu não tenho problemas em imaginar por que isso acontece. Você trabalha com fenômenos físicos, os fenômenos físicos são muito simples, comparados com o mais ridículo fenômeno biológico e eles não são históricos, no sentido que, em teoria, a eletrólise, logo que as condições fisico-químicas, temporais, gravitacionais do nosso universo se estabilizaram, em teoria deve ser igual ao que ela é hoje. Agora, a biologia não. todo ser vivo contém em si uma imensa história evolutiva produzida pela seleção natural com uma importantíssima contribuição do acaso que faz com que nenhum caminho evolutivo possa ser refeito. A vida é uma coisa muito estranha que trabalha contra a entropia. o tempo inteiro são sistemas anantrópicos. E aí, como é que fica isso? Então, infelizmente, talvez porque a biologia comparativa, evolutiva, não esteja recebendo todo o interesse que ela deveria, talvez tenha a ver com o tipo de classe social de origem dos nossos atuais alunos, mas o fato é que todos vocês conhecem o renascimento recente de uma coisa chamada desenho inteligente, que as pessoas chamam, a meu ver, erradamente, porque intelligent design, design é projeto, não é desenho, seria projeto inteligente. que diz que os seres vivos contêm em si provas inequívocas da existência de um projetista, os projetou com um propósito que só ele exatamente sabe qual é. Bom, pessoalmente, a maneira que eu enxergo a realidade é muito diferente. Para mim, toda a realidade biológica, toda, não passa de diversas maneiras que o material genético usa para capturar energia e massa do meio ambiente e se copiar na maior quantidade e na maior velocidade que puder. um sabiá laranjeira, um tubarão branco, uma lombriga, o que vocês quiserem. São maneiras do material genético contido nesses organismos capturar energia, massa e se copiar. Por quê? Porque o atributo mais fundamental de tudo que é vivo é a reprodução, por uma razão muito simples. todos os seres vivos descendem de sistemas que se reproduziam com uma prioridade máxima. Os que não fizeram isso não estão aqui agora. Então, tudo o que um ser vivo faz, tudo o que um ser vivo é, só tem um único propósito do ponto de vista biológico. Reproduzir o seu material genético ao longo do tempo contra a entropia. E é isso que molda os seres vivos aos seus diversos nichos. Uma vez que o ser vivo entre num certo nicho onde ele vai capturar essa energia e massa, essa energia pode ser energia solar, pode ser compostos químicos reduzidos vindos de fontes geotérmicas e ciânicas, pode ser radiação, a massa vai vir do que tiver em volta, ele vai ser moldado pela seleção natural para fazer isso de maneira ótima. Mas, a seleção natural não visa nada no futuro, porque não há futuro para a seleção natural. O que é hoje uma coisa extremamente vantajosa, pode passar a ser uma coisa letal no futuro. Então, a evolução da vida por tudo isso, eu entendo, não tem propósito, não tem direção e não tem razão de ser, eu acho. E, infelizmente, o que tem acontecido é o recrudescimento da ideia criacionista, é uma forma arrequentada da teologia natural proposta de maneira mais conhecida por esse William Payne, um religioso inglês, com a sua famosa comparação, se você está andando num lugar e encontra um relógio, um relógio é uma coisa extremamente complexa, teleonômica, então deve ter havido um relogioeiro. Logo, toda a complexidade viva pressupõe necessariamente um relogioeiro projetista. E se considera, quem estuda isso, que o projeto inteligente, a sua forma moderna da teologia natural, passa a existir a partir da publicação desse livro, O Mistério das Origens da Vida, onde vocês podem ler no prefácio, esse autor disse que se você examinar um ser vivo, você vai ver sinais inequívocos de um projeto inteligente por trás, um criador. Só que eu, como zoológico, não vejo nada disso. Isso aqui é um olho de vertebrado, é um olho humano, mas podia ser de um outro vertebrado. Considerada uma estrutura perfeita, hipercomplexa, e está aqui, usando essa estrutura, e essa, foca a luz num fundo de olho, tem fotorreceptores que formam imagem. Maravilhoso, né? Tem com uma máquina fotográfica, uma íris, que regula a quantidade de luz que entra, e essa lente pode se mudar de forma por ação de músculos para focar. Só que tem um probleminha, esse sistema é tudo menos inteligente, porque, devido à maneira que o olho se forma, para a luz atingir a parte fotossensível do olho, ela tende a atravessar uma outra parte, que não tem nada a ver com a fotorrecepção, são os corpos neuronais que pré-processam a imagem, as informações para o cérebro, ou seja, o nosso olho tem a parte que funciona virada para dentro do crânio, que é uma coisa insana, nenhum engenheiro faria uma barbaridade dessas. O Dawkins comentou isso num livro que eu acho muito interessante, O Relogioiro Cego, se referindo a ao Pele, mas basicamente o que acontece é o seguinte, o nosso olho é uma evaginação do cérebro. No embrião crescem protuberâncias do cérebro que chegam até a superfície da pele e a retina é formada por uma evaginação disso daqui. Então, as células fotossensíveis estão aqui dentro. Olha, por que diabos isso é feito dessa maneira? A resposta é relativamente simples. Se vocês pegarem um céfalo cordado vivente, que é o nosso parente mais próximo, é um cordado, esses animais são translúcidos e vivem enterrados na areia, no mar. E eles têm no seu cordão nervoso, eles não têm um cérebro, mas têm um cordão nervoso que é o sistema nervoso central, eles têm fotorreceptores dentro do canal do cordão nervoso. Isso provavelmente se alguém cavou com a areia e expõe eles à luz, eles têm uma reação de fuga. Então, é por isso que o nosso olho é virado para dentro, porque não poderia ser de outra forma. A questão evolutiva obriga que o olho seja construído dessa maneira dos vertebrados. Agora, e aí? Existiriam outras maneiras de construir? Existem. O olho de um cefalópode. O olho de um cefalópode é formado a partir da epiderme. Então, os fotorreceptores estão voltados para fora. É um olho perfeito do ponto de vista de projeto. O nosso olho para piorar ainda tem uma série de vasos sanguíneos correndo por dentro e todos entram para um ponto central que é a área cega. Se o nosso cérebro não editar sem parar as imagens, nós veríamos uma imagem absolutamente cheia de hemácias, de coisas. Então, assim, a suposta perfeição do que é vivo não dá para quem trabalha com anatomia comparada, com biologia comparada, ver isso. na verdade, os sistemas vivos são umas gambiarras, são gambiarras, eles funcionam, o que funciona se mantém, o que não funciona é eliminado, mas eles são tudo menos perfeitos. Só que é muito tempo e eles funcionam, eles cumprem a sua função. Mas eu não vejo, por exemplo, usando essa questão dos olhos, nada, absolutamente nada que possa sustentar a ideia subjacente ao projeto inteligente. Nada. E uma outra argumentação de que coisas incrivelmente complexas não podem aparecer de repente, também é colocada por terra porque é possível correlacionar a filogenia construída pelos biólogos comparativos dos vertebrados com a evolução do olho. você não precisa ter um olho capaz de enxergar uma televisão HD para isso lhe dar vantagem reprodutiva. Às vezes basta você perceber luz escura, uma imagem bem mal feita é melhor do que imagem nenhuma. Então, assim, invariavelmente você pode pegar todas essas estruturas com a chamada complexidade irredutível e você estudando em detalhes vai ver que elas são produtos de um processo evolutivo. um processo evolutivo que não tem um propósito ou uma direção definida. E a nossa biosfera, assim, um todo harmônico, não, a nossa biosfera é o resíduo acumulado de grandes ondas de radiações adaptativas seguidas de extinções maciças que não tem nada a ver com nada, são eventos aleatórios. O que tem a ver a extinção dos genossauros com qualquer capacidade ou atributo biológico que eles têm? Basicamente, a terra foi atingida por uma pedra e eles se extinguíram porque deram azar e nós temos aqui agora porque tinha um ancestral mamífero que aguentou o tranco porque era pequenininho, provavelmente vivia em buraco. Então, meu problema, eu encerro, vocês desculpem, mas eu acho que como biólogo me deixa muito chateado que a biologia não esteja dando à sociedade ao ser humano que a pratica a sua contribuição mais relevante e ajudar a responder a pergunta de quem nós somos, de onde nós viemos, nós vamos para algum lugar. A mim, isso é infinitamente mais importante do que esses truquezinhos tecnológicos que a ciência faz que, para mim, são quase como aqueles espelhinhos e paquinhas que os colonizadores europeus davam para os amerindos quando eles chegavam aqui. O público fica fascinado como esses amerindos chegavam, mas é nada perto do que a biologia pode fazer desde que ela tenha coragem de levar às últimas consequências as análises da biologia comparativa. A biologia experimental é muito confortável. A biologia comparativa, bom, aí nós entramos em conflito com outros tipos de explicação sobre a natureza da realidade. E como cientista, eu acredito que existe uma realidade, uma realidade só, objetiva, que independe do observador. E é essa que nós tentamos descrever, capturar. Muito obrigado. bem, a discussão fica para o final, então eu queria passar a palavra para a professora Ana Carolina Regner. Deixa eu só desfechar aqui. e... eu quero em primeiro lugar agradecer o convite de participar de um ano e depois eu vi a minha vida e eu mudei um pouco o tema da minha fala. A minha fala é de filósofo. e eu vou me ocupar então com certos aspectos que são aspectos psicológicos, mas que entendem, mas que auxiliam a se compreender a questão de, opa, das antigas causas, se Aristótipo foi o primeiro biólogo sistemático, então nós podemos dizer também que ele foi o primeiro a falar de causas de uma maneira sistemática e também aplicada biologia. E... para Aristótipo a sua teoria das quatro causas pode ser simplificada dessa maneira. Ele não vai falar em causas próximas e causas únicas, mas ele vai falar de causa material, causa formal, causa deficiente e causa formal. Então, a teleologia, o que eu estudo do que eu estudo dos fins, das funções, das... ordens, ela vai dizer respeito a uma teoria das causas. Ela vai ter o seu papel dentro deste quadro. Agora, essa visão de uma causa final, ela foi muito retratada dentro de eu, em... pelo fato do modo como decate me colocar na idade moderna a questão da distinção contra o espírito, de tal modo que aquilo que pertencia ao espírito não dizia respeito ao mundo material e de se grato. Então, aí, com o Ricardo, nós começamos a separar a teleologia como válida para o estudo das intenções e ações de homens, mas totalmente sem fundamento para o estudo das coisas, das coisas, das realidades materiales. Então, essa correção foi feita no meio da política e verdade, mas eu não não sentido que tirar do campo da ciência aqueles infratores que seriam as causas finais que o propósito tímido e com isso, ao chegar Cândido, a gente chegar a Cândido, antes de ter toda a oportunidade de sacramentar esse uma política que pode ser que a política do Cristo pelo seguinte, desculpa dessa maneira. Muito bem, nós não temos saldo de sinais na ciência, enquanto a física for o exemplar da ciência. Nós temos saldo de sinais. mais enquanto dia isso não tira que foi mas nós poderíamos dar conta dos fenômenos de boas ganhas dos próprios feitos da sociedade. sem ter amado o marco não o contexto de humanidade afeta a vida. Então, nós vamos destacar que é não que o agrônico não é o artístico da razão funda é incompleto para estudar que não é porque como parte do conceito de finalidade. Então, antes sacramento do conceito de finalidade qual é a sua área de atenção é a área da razão prática e esta não é a ciência que olha. no caso das doze categorias onde não está o artístico ali então espírita o que é a ciência e aí não cabe a biologia. Mas era um preço muito alto a pagar para manter essa coerência, para manter essa ideologia que a ideologia que tem que excluir. E Kant termina com esse fácil porque ele não dá uma solução única. Ele vai dizer assim nós podíamos tratar até onde for possível mecanisticamente a questão da causalidade do problema. Quando não for mais possível para se avançar se mantém a ideia de um programa de justificação vamos ter que usar conceitos de humanidade para funções mas à medida em que esse programa for avançando vai sendo a função mas aí então diz o seguinte há uma área que é própria para a questão da teologia e não é a da teologia eu também gostaria de ficar bem claro que uma visão heliológica não precisa ser uma visão religiosa porque novamente voltando a Aristóteles concebia a própria natureza como sendo intrinsecamente voltada de fins de explicações em termos de causas humanas bem isso me leva a busca de um outro esclarecimento para as situações que eu não adianta como a de cartes e uma adição como a de planta nós podemos reservar essas explicações em termos de fins ordens e opções a uma área da investigação e seria aquela que era propriamente tratada como científica porque propriamente tratada como porque fazia uso das categorias sancionadas pela comunidade para aplicar as pessoas agora isso aí recorre em várias questões primeiras questões uma redução de ciência e hoje em dia essa pessoa está criando novamente a se se ativar e seria aquela visão de que aquela visão da inserciência é isso porque há um modelo de silêncio e além disso além de uma redução de todos o pessoal rica nós vamos encontrar então não uma multiplicidade mas nós vamos ficar assim já limitando a unidade bem quando eu digo que aquele motivo não implica necessariamente plano de criação ela não termina para provar nem desprovar a existência ou não tudo da vida quando isso acontece então feita pura feita ou enfraquece muitos clamores hoje da ciência e no problema também de materialismo e outro um estado de comunidade é o seguinte quando falam por exemplo que o Darwin era materialista e isso nos tiram daquele novo lugar de 37 a 39 de todo ganho de todas as teorias de vida social e idosos e eras e gente quando nós então temos ele chamar dessa materialista dele é um autor que chama atenção mais é... Maurice Sandrê e também o 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 porque senão não vou conseguir falar dos últimos 40 anos e eu coloquei esse título tentativo explicação causal explicação funcional e autonomia da biologia e uma das coisas que eu vou tentar dizer ao longo da fala é como visões muito restritivas sobre explicação e causalidade podem minar a ideia de que a biologia é uma ciência autônoma e vou sobretudo e vou sobretudo defender uma visão de que se a gente não tiver uma visão restritiva sobre explicação causalidade a gente pode não só elaborar melhor qual é a natureza da biologia como ciência mas entender qual é o papel da explicação funcional na biologia explicação que apela funções e como essa explicação que apela funções ela deve apelar um raciocínio teleológico essa é a tese central vou começar vou começar a chamar atenção para uma coisa que no início vai aparecer um pouco desconectado mas que depois eu vou retomar que é uma ideia de que uma visão bastante restritiva sobre explicação que apareceu na ciência moderna na esteira do positivismo lógico é o modelo detetivo nomológico o modelo de lei de cobertura que é o que eu estou mostrando deixa eu apontar aqui com o apontador eu estou mostrando nesse quadrinho aqui que é um modelo que dá conta de alguns tipos de explicação sobretudo na física mas que hoje a gente sabe que tem muitos limites aplicados a outras ciências é um modelo que trata a explicação científica como um argumento dedutivo em que a explicação segue dedutivamente de dois conjuntos premissas um conjunto de premissas que mencionam leis que estão ali indicados por L1 até LI e um conjunto de premissas que mencionam condições iniciais que estão ali de C1 até CK CK que eles botaram aqui e essa essa ideia sobre explicação esse modelo sobre explicação como ele exige que uma das premissas seja um conjunto de leis coloca um problema sério para explicação em biologia diante de argumentos que afirmam que a biologia não tem leis e esses argumentos que afirmam que a biologia não tem leis em geral estão apontando para o fato de que as generalizações que a biologia logra estabelecer elas são sempre contingentes como disse o John Beats no artigo que ele pôs no título A Tese da Contingência Evolutiva porque qualquer generalização que nós biólogos estabeleçamos sobre os seres vivos ela é contingente à história da vida na Terra então mesmo as nossas famosas leis de Mendel valem pura e simplesmente para organismos que fazem meiose não tivesse evoluído meiose não teria leis de Mendel sendo assim as chamadas leis biológicas seriam marcadas por uma profunda contingência e não teriam então a característica de necessidade que se espera de uma lei na ausência de leis na biologia nós não podemos aplicar o modelo de lei de cobertura o que significa que ou a explicação biológica não existe porque não se ajusta esse modelo a esse modelo que tem falhas importantes só botei ali uma citação do artigo do Soberg que faz todo um arquivo que ele chama de Outbreaks of Lawlessness que eu acho um título fantástico na filosofia da biologia recente nos últimos tempos nós temos desenvolvimentos muito interessantes sobre esse problema eu gosto particularmente do trabalho do Mark Lange que vai nos dizer que sim nós podemos formular uma ideia de leis biológicas porque as leis biológicas tem o que ele chama estabilidade por invariância o que que seria estabilidade por invariância nós temos generalizações na biologia que elas são invariantes diante o que ele está chamando ali de contrafactuais que são biologicamente relevantes ou seja vou ter que ser rápido aqui mas um dos testes que a gente tem em relação a necessidade de uma afirmação sobre o mundo é se essa afirmação ela suporta contrafactuais que são proposições do tipo se então onde a premissa é falsa tipo se eu jogasse esse sal na água esse sal dissolveria então uma proposição para ela ser necessidade ela tem que ser invariante diante de todos os contrafactuais relevantes o Mark Lange vai dizer é mais o problema é que uma generalização em biologia tem que ser invariante diante dos contrafactuais que são biologicamente relevantes ou seja aqueles que são pertinentes aos fenômenos biológicos que estão sendo investigados de modo que mesmo que a história da vida na terra seja contingente e nós pudéssemos conceber seres vivos que não seguissem a lei de Mendel porque não fariam meiose o que nos importa é que nos seres vivos que seguem que fazem meiose as leis de Mendel tudo mais sendo igual elas valem de modo invariante ou seja ele está tentando delimitar o domínio de validade da necessidade que as leis biológicas têm que obedecer como eu disse isso vai parecer meu solto mas eu vou voltar isso mais a frente no meu computador o botão que vai para baixo é o botão que é o botão que eu passo os lados assim bem como eu falei eu vou retomar isso depois a explicação funcional bota um problema sério para a biologia que é um problema que estava lá colocado no argumento do Kant os biólogos explicam por função explicam por teleologia o que é esse procedimento estranho que os biólogos realizam o que que é apelar para a explicação teleológica em vez de aplicar para a explicação causal nota que não é a explicação teleológica que o Ricardo discutiu que é a explicação teleológica para o processo de evolução como um todo mas é um outro tipo explicação teleológica que a gente usa quando a gente explica comportamentos em torno das finalidades que esses comportamentos cumprem explica funções fisiológicas em termos das finalidades que essas funções cumprem quando o nosso professor de fisiologia fala que nós liberamos insulina no sangue para diminuir a glicemia e os alunos e biólogos assim com aquela teleologia não teleologia não ficam incomodados com o professor de fisiologia porque o professor de fisiologia não disse nada errado desde que você tenha o raciocínio evolutivo correto por trás então o que que é essa explicação esse é o nosso problema primeira coisa para ver que tem uma longa tradição entre os seguidores ali do positivismo lógico e também alguns que não como a Ayala e o Lúcio de tentar oferecer uma abordagem acurada das funções eu concordo com o Larry Wright que essa literatura toda até a década de 70 ela falha em oferecer essa abordagem acurada sobre função porque não reconhece que atribuir função a um item biológico é fornecer uma explicação a um poder verdadeiramente explanatório é atribuir função o que eu chamo de item biológico aqui é pode ser comportamentos podem ser órgãos podem ser estruturas por isso que eu estou usando esse conceito item para não ter que ficar falando estrutura função comportamento estrutura órgão comportamento etc. então uma coisa importante que a gente tem que entender é que quando nós biólogos explicamos via função quando nós biólogos atribuímos função a itens biológicos nós estamos explicando e que a gente só vai compreender o valor do raciocínio funcional se nós preservarmos a natureza explicativa desse raciocínio e aí nós temos um problema isso está no artigo do Larry Wright também de 73 que nós temos perguntas vagas que nós usamos para falar sobre função e que muitas vezes essas perguntas não representam bem o papel explanatório das funções então perguntas do tipo para que que x é bom para que que x é útil para que que x serve eles têm problemas sérios essas perguntas elas são imprecisas vou tentar explicar porquê então se eu pergunto assim para que que o fígado é bom essa pergunta é rara na biologia mas uma que é comum para que que serve fígado muitas pessoas quando descrevem uma estrutura em algum animal em alguma planta em um micro-animal fazem naturalmente essa pergunta para que que serve essa estrutura bem está aqui uma boa resposta para a pergunta para que que o fígado serve fígado serve para ser comido com cebola o que obviamente uma resposta irrelevante do ponto de vista biológico mas notem que uma pergunta é vaga porque a pergunta foi bem respondida por essa resposta o problema não está na resposta o problema está na pergunta qual é o problema que essa pergunta tem é porque ela nos colocou como função do fígado algo que não é uma função do fígado é meramente acidental evidentemente o fígado da galinha não evoluiu para nós comermos o fígado da galinha então evidentemente nós temos um problema aqui que é distinguir quando a gente diz para que serve um órgão o que é função e o que é acidente e evidentemente o que importa para a gente do ponto de vista da biologia é a função e não o acidente então a gente tem que ter uma distinção entre função e acidente como é que a gente pode distinguir função e acidente continuando com o Larry Wright ele diz assim é porque a gente tem que fazer a pergunta correta a pergunta correta não é para que serve o fígado é porque o fígado existe essa é a pergunta correta e essa pergunta ela é boa porque ela exige a função ela não aceita como resposta a disposição acidental ou útil do item seria absurdo dizer olha por que o fígado da galinha existe ah porque nós humanos haveremos de comê-lo essa obviamente é uma resposta completamente sem sentido ah portanto o Larry Wright parece estar correto porque a pergunta por que x existe nos exige a função mas aí ele mostra uma coisa que é muito importante por que atribuir função é explicativo porque atribuir função tem uma dimensão normativa a função não é meramente o que o item faz é o que o item necessariamente faz é o que o item faz por necessidade por necessidade por que? porque é a necessidade que explica por que existe o item isso significa que quando a gente atribui função ao item biológico qualquer a gente está fazendo uma operação que é relativamente sofisticada embora pareça simples a gente está distinguindo entre os vários efeitos que o item tem aqueles que são meros efeitos e aqueles que são funções ou seja como está dito ali todas as funções são efeitos mas nem todo efeito é função e o que vai discernir o que é a função é que a função tem uma dimensão normativa ela não é meramente o que o item faz ela é o que o item deve fazer deve fazer para quê? para explicar porque que ela existe e é por isso que a função é explicativa porque ela explica porque o órgão existe então a gente está chegando numa economia de ideias que é interessante para entender porque que a função a atribuição de função tem um papel explicativo o Wright acaba sumariando sumarizando isso na sua famosa etiologia da consequência em que ele diz que o seguinte quando a gente diz a função de x é z o que a gente está dizendo é primeiro x existe porque ele faz z segundo z é uma consequência de x existir então isso que a gente chama de etiologia da consequência estabeleceu uma ideia muito importante e que é como o nosso professor de fisiologia pode falar uma coisa correta quando ele diz nós liberamos insulina no sangue para diminuir a glicemia porque que esse raciocínio teleológico é válido porque a gente tem um loop evolutivo ou seja as consequências de fazer z no passado são parte da etiologia da ocorrência de z no presente explica porque z existe no presente então a gente tem um loop causal que vai do passado pro presente e que é um loop evolutivo e que isso pareceria um bom mundo ou seja nós entendemos com o Wright porque que a explicação funcional é importante em biologia por exemplo se eu pergunto por que vertebrados possuem um certo pigmento respiratório por exemplo hemoglobina eu podia responder porque hemoglobina cumpre a função de transportar oxigênio o que eu estou dizendo é que transportar oxigênio é a razão normativa pela qual a hemoglobina existe é o que ela deve fazer porque é o que ela deve fazer porque é o que no passado explica porque as variantes que tinham hemoglobina foram selecionadas e foram mantidas na população então a explicação funcional está capturando isso quando fala a função da hemoglobina é transportar oxigênio significa que primeiro a hemoglobina existe porque ela bombeou oxigênio essa é a razão seletiva pela qual a hemoglobina existe e segundo transportar oxigênio é uma consequência da existência da hemoglobina esse artigo do Larry Wright é um artigo extremamente impactante quando é publicado em 73 porque é a primeira vez que alguém mostra de modo que é incente porque que a atribuição funcional é válida e ele é o cara que vai dizer olha antes não se conseguiu porque não se reconheceu como tipo de explicação ele faz isso beleza so far so good mas temos problemas o argumento de Wright tem sérios problemas primeiro a função não pode explicar porque que algo existe porque algo precisa existir primeiro para depois cumprir uma função então esse é o primeiro problema que ele tem a gente explica porque que algo existe por exemplo porque a hemoglobina existe por causa do desenvolvimento não da função segundo problema tudo bem então a gente podia reformular olha tá errado dizer que a hemoglobina existe por causa da função que ela tem mas eu podia reformular e dizer não tudo bem apareceu a hemoglobina o que que a função explica não é porque ela existe é porque ela foi fixada na população ela apareceu por algum processo casual e depois ela foi selecionada e se espalhou pela população até a fixação parece bom no entanto isso é estritamente selecionista selecionista demais era bom lá em 73 quando adaptacionismo prevalecia mas hoje a gente sabe que seleção não é a única razão para fixar traços numa população de modo que essa etiologia selecionista de consequência que o Wright explica parece implicar um selecionismo muito estrito parece ser insustentável e aí um monte de gente escreveu contra o Wright particularmente Robert Cummings mas eu vou deixar o Wright por agora mas depois eu vou tentar salvar o negocinho do Wright que eu acho importante então tá bom voltando aqui a nossa tese visões restritivas sobre explicação e causalidade podem minar a autonomia da biologia então a gente viu que mesmo que o Wright tenha problemas ele conseguiu mostrar uma coisa importante para a gente que atribui função a itens biológicos é uma forma de explicação mas até que ponto eu consigo dar sentido a uma explicação por função à luz dos modelos de explicação disponíveis na época que o Wright estava trabalhando por exemplo o modelo dedutivo nomológico e aí eu vou apresentar um breve argumento sobre equivalência funcional que já já eu explico o que é e porque que se eu mantiver o modelo de lei de cobertura mantiver uma visão muito restritiva sobre explicação então eu vou acabar chegando à conclusão de que explicações funcionais podem não ser válidas mas talvez haja uma saída para isso vamos lá então o que é equivalência funcional uma coisa que é todo biólogo sabe né diferentes itens podem ter o mesmo efeito funcional de uma forma equivalente eu posso transportar oxigênio com hemocyanina cloroclorina hemoglobina tem várias maneiras de transportar oxigênio elas são funcionalmente equivalentes essa equivalência funcional leva ao fracasso o que o professor levou historicamente ao fracasso das tentativas de reconstruir explicações funcionais como explicações dedutivo-nomológicas baseada no modelo de lei de cobertura tanto daqueles que queriam dizer que era válida a explicação funcional como Ernst Nagel como aqueles que queriam dizer que não era válida como Carl Hennel os dois casos fracassaram vamos dar uma olhada porque com base no Nagel e aí eu vou poupar vocês daquela fórmula lógica só vou salientar que na segunda proposição que ele fala propriedades Y onde o organismo de tipo X são causalmente necessárias para a propriedade Z ele está exigindo que as propriedades funcionais devem ser causalmente necessárias para os seus efeitos isso é parte do argumento do Nagel no entanto o que a equivalência funcional diz? que essa premissa é frequentemente falsa porque como os organismos podem realizar a mesma função com uma outra estrutura nenhuma estrutura é necessária se houver equivalência funcional isso é o que está dito ali na última proposição em vez da propriedade Y organismos do tipo X possuem a propriedade Y asterisco funcionalmente equivalente se isso acontece o que vai seguir do argumento dedutivo que o Nagel está colocando não é que os organismos devem ter a propriedade Y que é a propriedade funcional elas tem e aí não é mais explicativo é descritivo se eu disser os vertebrados tem hemoglobina é meramente descritivo se eu disser os invertebrados devem ter hemoglobina eu estou explicando uma coisa importante sobre os vertebrados então na hora que a gente não tem a relação causamente necessária que os equivalentes funcionais eliminam a gente perde o poder explicativo da atribuição de função como é que a gente pode resolver isso é um argumento então que está num artigo com o meu atual aluno doutorado Ricardo Santos do Carmo meu ex-aluno doutorado agora colega de laboratório co-coordenador do laboratório que é o Ney Nunes Neto então a gente submeteu agora esse artigo para a History and Philosophy of the Life Science a gente tenta mostrar como esse problema pode ser resolvido mesmo na visão restritiva mesmo mantendo o modelo de lei de cobertura mesmo sendo bem restritivo com o modelo de explicação se a gente pode resolver fazendo a distinção entre universalidade e generalidade aí vocês vão entender porque eu apelei por longe lá no começo então os equivalentes funcionais o que eles fazem eles fazem com que os enunciados funcionais percam necessidade nômica necessidade que se dá nos termos de uma lei por quê? porque eles são uma disjunção a gente está dizendo ou X ou Y ou Z realizam a função W podia ser mocianina podia ser hemoglobina podia ser cloroflorina logo você não tem necessidade é isso que os equivalentes funcionais estão em termos um pouco mais técnicos fazendo criando de problema no entanto generalizações biológicas que descrevem como organismos que possuem determinada estrutura executam uma determinada função não tem que mostrar força anômica na árvore da vida inteira tem que mostrar força anômica dentro de um certo domínio da árvore da vida embora esse domínio de distribuição da estrutura seja produto contingente da história evolutiva o que eu estou fazendo aqui aplicando um argumento que está no artigo muito legal do Kenneth Waters de 98 que chama regularidades causais no mundo biológico de distribuições contingentes então se a gente pensar assim por que que não há necessidade de que a hemoglobina seja o pigmento respiratório ora porque hemoglobina é um fato contingente da história da vida na terra é concebível que nunca tivesse existido hemoglobina e os organismos transportassem oxigênio afinal vários transportam hemocyanina clorocrolina etc então não há necessidade física da hemoglobina no entanto isso só está nos dizendo que a distribuição de organismos que exibem hemoglobina é contingente a história da vida e podia ser um conjunto nulo podia não ter nenhum mas no domínio daqueles que têm hemoglobina há uma regularidade causal hemoglobina deve transportar oxigênio ou seja há uma confusão no argumento da contingência evolutiva que é uma confusão muito importante a distribuição contingente de uma estrutura que cumpre uma função na árvore da vida não implica que dentro do domínio onde a estrutura existe não haja uma regularidade causal conectando a estrutura com a função e portanto se a gente falar não em universalidade mas em generalidade a gente pode preservar mesmo no domínio no modelo restritivo de explicação que é o modelo de lei de cobertura a gente consegue preservar a validade da explicação funcional tudo depende de definir claramente o domínio de validade da explicação funcional e aqui tem um problema muito legal que é o seguinte é o problema das cláusulas séteres páricos né se eu vou fazer uma generalização que não cobre o universo inteiro de fenômenos mas cobre um domínio limitado como é que eu delimito esse domínio? bem nós sabemos em biologia como é que as pessoas delimitam domínios é por exceções né não todos os casos são assim exceto esse exceto aquele outro exceto aquele outro não todos os lixos circulam oxigênio com hemoglobina exceto aqueles que fazem que a mocianina essa estratégia ela não funciona porque ou eu listo todas as exceções ou eu estou tornando minha generalização não falseável porque toda vez que alguém apresentar uma contra evidência eu boto na lista das exceções então esse é um problema clássico em filosofia da ciência você tem que listar todas as exceções bem mas quem é que lista todas as exceções isso é impossível bem mas aí vem o Mark Lange nossa salvação dizendo o seguinte olha as leis biológicas tem que ter essa tal dessa estabilidade pura invariância que é a invariância dentro dos contrafactuais que são biologicamente relevantes então não se trata de listar todas as exceções se trata de listar todos os casos que são relevantes dado nosso conhecimento biológico trata-se não de listar exceções mas ter uma compreensão teórica sobre o que é relevante para a nossa generalização e aí tem um cara chamado Marcel Weber que faz isso de modo muito bonito para um princípio geral ecológico eu vou apresentar aqui o argumento do Weber só porque ele vai servir de modelo de base para eu fazer uma analogia com uma atribuição funcional mas ele disse para a gente o seguinte olha o princípio da exclusão competitiva é uma lei biológica ele tem exceções? tem ele vale o que o princípio da exclusão competitiva diz? se eu tenho duas espécies que tem lixo com muita superposição o competidor superior excluirá o competidor inferior ou ocorrerá evolução levando a deslocamento de caráter quando ela não vale? paradoxo do Plankton Plankton é super parecido tem um lixo ecológico super parecido e é super diverso o que que fracassa? porque o tempo da exclusão competitiva é menor do que o tempo de perturbações diminuirem drasticamente a população de Plankton então é uma heterogeneidade temporal que impede que a exclusão competitiva ocorra ou pode ocorrer o cenário de espécies fugitivas uma heterogeneidade espacial permite que a espécie que é o competidor inferior fuja continuamente da área de distribuição do competidor superior ou tem um predador tão vigoroso sobre os competidores que eles nunca chegam no tamanho populacional e pode ocorrer exclusão competitiva eu estou dando esse exemplo nota que eu não preciso listar todas as exceções eu preciso só prestar uma compreensão teórica de casos em que o princípio geral não vale eu citei três razões teóricas heterogeneidade espacial heterogeneidade temporal e pressão de predação muito forte eu não preciso listar tudo essa é a ideia do Mark Lange quer dizer você selecionando dentro da sua teoria o que é biologicamente relevante você pode manter um domínio de generalização limitado sem precisar listar todas as exceções se eu agora aplicar isso a atribuição funcional a explicação funcional como é que eu vou definir as condições séteres páribos relevantes com a explicação funcional eu vou ter que especificar com precisão qual é o sistema biológico que contém um dado item que seja a condição necessária para a função então se eu tenho por exemplo função de transportar oxigênio pode ser realizada por vários pigmentos hemocyanina em eritrina esses todos que eu ando citando mas invertebrados é só hemoglobina na hora que eu especifiquei claramente a qual é o domínio de aplicação na árvore da vida eu posso ter uma explicação funcional válida mesmo não sendo universal sendo apenas geral e o que a gente vai precisar para fazer isso vão ser duas coisas uma é um tipo de análise funcional que seja capaz de atribuir a hemoglobina a função de transportar oxigênio e depois um claro modelo da distribuição contingente do de como que se decompõe os sistemas de circulação em pedaços e como a gente atribui a um desses pedaços que são os pigmentos respiratórios ao papel funcional que está sendo colocado onde na árvore da vida é a hemoglobina onde na árvore da vida é a hemocyanina então se a gente fizer essas duas coisas a gente parece conseguir mesmo no modelo muito restritivo de explicação que é o modelo de lei de cobertura tirar a conclusão contrária a conclusão da Ernst & Nagel e do Carl Hamper é válido explicar de modo funcional aí o nosso problema começou a virar como é que faz a análise funcional e como é que a análise funcional pode construir uma explicação e aí o que é clássico ao fazer essa pergunta é olhar para o Robert Cummings e o trabalho dele sobre a análise funcional onde ele vai dizer que quando a gente atribui função a função é qualquer capacidade que um item realiza que contribui para uma capacidade de um sistema como um todo então quando a gente diz assim a função da hemoglobina é transportar oxigênio o que a gente está dizendo em termos de análise funcional é que transportar oxigênio é aquilo que a hemoglobina faz que contribui para o transporte de gases no corpo como um todo se eu generalizar eu só vou ter que teclinhar de contingência vou pular isso então eu posso dizer que a explicação funcional se torna um tipo muito específico de explicação causal na verdade ela não é nenhum tipo de oposição à explicação causal é um tipo de explicação causal em que eu atribuo o papel causal uma entidade x qualquer que cumpra uma dada função z que contribua para alguma capacidade c de algum sistema x e eu vou ter que ter um modelo analítico situado filogeneticamente que me diga como decompondo sistemas em partes ou seja eu tenho a capacidade que eu quero entender transporte de gases transporte de nutrientes como eu decomponho analiticamente o sistema em pedaços e atribuo funcionalmente a função de cada parte isso vai ter que variar de acordo com aonde eu estou na árvore da vida eu tenho que ter um modelo de distribuição filogenética disso funciona mais ou menos assim eu tenho ali quando eu boto uma entidade S tem uma capacidade S linha eu quero explicar S linha eu não explico S linha apelando a uma lei o que geralmente a gente faz em biologia é decompor S em pedaços x, y, z por exemplo decompor em cima circulatório em coração, artérias, veias depois eu atribuo uma função um papel causal a cada um dos componentes o coração vai bombear para impulsionar o sangue aí depois eu pergunto e eu já expliquei eu expliquei por atribuição funcional o papel que o coração tem em relação ao sistema a capacidade de circular nutrientes e gases pelo corpo mas depois eu posso fazer uma outra pergunta que é outra pesquisa por que que o coração bombeia aí eu vou decompor o coração em pedaços fazer um modelo analítico do coração e vou atribuir um papel causal a cada parte do coração e eu vou fazer isso em vários níveis até chegar num nível que é o que está ali no último ponto em que eu posso apelar para uma lei fisico-química quando eu posso apelar para uma lei fisico-química eu uso um modelo de cobertura então na hora que eu vou entender por exemplo a propriedade de um elastina ela esticar-se não faz mais sentido decompor elastina em pedaços eu digo assim elastina estica porque ela é esse tipo de molécula que segue esse tipo de lei então esse modelo de explicação é uma coisa muito interessante porque ele preserva a autonomia da biologia a biologia é sobre explicações funcionais quando chega no nível bioquímico molecular começam a aparecer explicações por leis químicas mas essas são explicações químicas e eu não posso dar um pulo eu não posso explicar lá de esse direto para a lei porque eu estou perdendo toda a estrutura funcional do sistema eu não vou elaborar muito isso mas isso certamente é um argumento contra o reducionismo mas eu não vou dizer isso e o que é interessante a estratégia de explicar por análise funcional é tanto mais interessante quanto mais complexo o sistema e o que a gente está fazendo quando a gente anda lá do extremo da figura de S para cá é que a gente vai tratando sistemas cada vez menos complexos e vai ficando menos complexo menos complexo daqui a pouco é sistema químico aí você explica quimicamente e ao explicar quimicamente você não faz mais análise funcional você apela para leis químicas então isso aqui preserva a autonomia da biologia e mostra como a visão mais sofisticada de explicação não cria nenhum tipo de problema para a biologia ser autônoma e ao mesmo tempo não faz a autonomia da biologia negar a explicação química ou física uma estratégia de Cummings é muito legal mas ela tem dificuldades também ela tem um sério problema que é de liberalidade excessiva ou seja é possível usando a abordagem de Cummings atribuir função a coisas que obviamente a gente acha que não tem função então a Ruth Millikan por exemplo tem esse exemplo no artigo que é possível dizer que a função Cummings ou função no sentido de Cummings das nuvens no ciclo da água é produzir chuva ela acha que isso é uma redução absurda do modelo de Cummings eu vou tentar dizer que não mas tem o Kitscher também no seu artigo Function Design que vai dizer olha eu posso atribuir função no sentido de Cummings a sequências mutadas de DNA que produzem tumores e aí eu estou dizendo que eu posso usar a explicação do Cummings para explicar uma disfunção como se ela fosse função reduz ao absurdo o modelo de Cummings ou eu posso dizer que um arranjo particular de rochas no rio tem a função de contribuir para a formação de um delta e aí eu estou pegando um caso que é um caso que não é como diz o Kitscher não é evolutivo não se liga a uma fonte de design e eu estou explicando via função de Cummings são todas as tentativas de mostrar que a explicação que o Cummings propõe é tão genérica que ela não anuncia da explicação funcional ela pode ser aplicada a casos que são claros casos que não são de atribuição funcional porque que isso acontece com o Cummings porque ele não faz duas coisas importantes ele não especifica claramente qual é o sistema do qual ele está falando e qual é a capacidade que o item deve cumprir então funções Cummings das nuvens no ciclo da água produzir chuva pode ser se a gente especificar adequadamente o sistema pode fazer sentido por exemplo se eu apelar para a hipótese clock a hipótese que vincula ao ciclo da água aos processos biológicos que acontecem com algas vírus e outros componentes da biota marinha eu posso fechar um sistema onde faz sentido atribuir as nuvens com a função de produzir chuva mas isso eu especificei um sistema se eu disser olha não eu não posso atribuir função a sequências mutadas de DNA num processo de produzir câncer porque isso não é a capacidade que o item deve cumprir em termos evolutivos mas isso o Cummings não vai conseguir fazer porque a abordagem dele é a histórica e ele rejeita a teleologia então ele não tem os recursos para fazer isso que eu fiz ali para mim isso mostra os limites da abordagem dele eu não posso atribuir função a um arranjo particular de rochas no rio porque eu não tenho nenhum sistema claramente definido se eu não tenho um sistema claramente definido eu não posso atribuir função mas o problema é que a abordagem do Cummings não demanda uma especificação clara do sistema esse é outro problema da abordagem dele tem gente resolvendo isso tem não vou elaborar o que o Carl Craven fala mas estou só citando um artigo do Craven de 2001 e que ele tenta resolver esses problemas salvando a análise funcional de Cummings o que a gente tem tentado fazer a partir do trabalho do Matheus Mocinho do Cristian Saborido do Álvaro Moreno com quem a gente tem trabalhado é abandonar a análise funcional de Cummings e insistir que a abordagem etiológica do Wright disse uma coisa muito importante que a gente está esquecendo e portanto voltar a uma tentativa de integrar abordagens etiológicas e abordagens de análise funcional com a do Cummings que são as chamadas abordagens disposicionais contra uma tese que é defendida na literatura pelo Peter Godfrey Smith e por outras pessoas que dizem que só tem duas abordagens de função que é a do Cummings e a do Wright e elas são diferentes e não sintetizáveis primeiro que a gente acha que não tem só duas tem muito mais gente que propõe as abordagens de função e elas são sintetizáveis e é com isso que eu vou me encaminhar para finalizar tem um problema filosófico que a abordagem do Cummings deixou de lado o Cummings rejeita a teleologia mas o problema filosófico com o conceito de função é a teleologia é que ela parece implicar uma dimensão normativa ou teleológica eu não posso abandonar o cerne do problema as abordagens disposicionais como do Cummings elas são muito liberais exatamente porque elas abandonaram a teleologia e ao abandonar a teleologia elas não conseguem distinguir função de efeito acidental por isso que o Kitcher pode dizer via Cummings eu posso atribuir função aos rios aos arranjos de rochas no rio que criam delta porque ele não tem uma distinção de função de efeito e para ter uma distinção de função de efeito ele tem que distinguir o que um item faz mais do que um item deve fazer e para isso ele tem que ter uma abordagem teleológica e normativa por que que não faz sentido atribuir função a um arranjo de rochas no rio de produzir um delta lá na frente porque isso não é o que a rocha deve fazer isso apenas a rocha faz agora uma visão de função que nega a teleologia não tem recursos para fazer a distinção entre o que os itens fazem e o que os itens devem fazer então esse é um problema sério as abordagens etiológicas tem uma vantagem elas reconhecem não tem normatividade agora o problema é que essas abordagens que eu já falei para vocês são criticadas porque elas são estritamente selecionistas e elas podem ter dificuldade de compatibilidade com a estrutura da explicação científica então o nosso problema é como é que a gente mantém a coisa boa da abordagem etiológica como a do Wright e tira os problemas então como é que a gente pode combinar as virtudes das abordagens analíticas e disposicionais e das abordagens etiológicas como é que a gente pega o melhor de cada mundo então lembrando vocês certamente já esqueceram tanta coisa que eu falei mas lembrando uma abordagem disposicional numa abordagem disposicional funções correspondem a disposições de um item que contribuem para a capacidade do sistema que o contém e isso não teria a ver com teleologia qual é a virtude? captura dois aspectos fundamentais das funções funções são relações entre meios e fins isso está presente nessa abordagem e tratam das contribuições atuais de uma capacidade alvo do sistema o que está acontecendo no sistema hoje não o que aconteceu lá no passado qual é o problema como eu falei da liberalidade excessiva e ausência de distinção entre função e acidente abordagens etiológicas o que elas têm de bom? primeiro lembrando o que elas são numa abordagem etiológica as funções são os efeitos do item que explicam sua presença em termos causais eles apelam a seleção natural apelam um loop evolutivo tem dimensão teleológica e naturalizam as normas porque elas são as condições evolutivas da existência de um ícone o que elas têm de bom? elas não são excessivamente liberadas elas se restringem a sistemas biológicos e artefatos e elas nos dão um critério adequado para distinguir função de acidente qual é o problema delas? selecionismo estrito e o outro que eu não vou explicar porque eu não falei disso a mim mas elas são muito estritamente selecionistas como é que a gente faz para juntar tudo? isso foi feito pelo Álvaro Moreno e colaboradores no que eles chamam de abordagem organizacional de função isso foi publicado em 2010 o primeiro paper disso o pano de fundo é Kant eles vão retornar à crítica do juízo para construir isso mas não vou falar disso agora e vão dizer que a maneira da gente entender função e biologia é ter um conceito suficientemente rico de organismo lembrando que organismo são sistemas que se automantem e são sistemas internamente diferenciados que têm diferentes partes que realizam diferentes funções mas o problema é que essa ideia de auto-manutenção e fechamento ela não é suficiente o Michael Ruse argumentou já dizendo que o ciclo da chuva se automantém com relações mútuas entre seus componentes satisfaz a ideia de fechamento mas pelo menos do meio do jeito que o Ruse pensa eu acho que não é assim mas o problema é que no ciclo da chuva as restrições são externas elas são impostas desde fora do ciclo então o que a gente precisa ter é um sistema que produz internamente suas próprias restrições então a gente pode dizer que um organismo não só é um sistema que se automantém com partes internamente diferenciadas que cumprem diferentes funções mas as restrições que levam o organismo a se automanter são produzidas pelo próprio organismo então isso é o que a gente chama de um fechamento organizacional ou de restrições que fora eu não vou explicar muito isso mas isso permite fundamentar a teleologia permite fundamentar a normatividade e aí considerando essa ideia de organismo a gente pode chegar numa ideia de função que é a abordagem organizacional de função um determinado item biológico T tem uma função do sistema S se somente se três condições são satisfeitas primeiro o item T contribui para a manutenção da organização do sistema o item a hemoglobina ao circular oxigênio contribui para a manutenção da organização de um vertebrado qualquer segunda condição o item T é produzido e mantido sob restrições exercidas pela organização do sistema a gente só tem hemoglobina se as vias de fluxo de matéria e energia dentro do nosso sistema foram restringidas perderem grau de liberdade de modo que elas acabem formando as ligações químicas que constituem a hemoglobina então aqui nós temos um fechamento de restrições um loop que vai do todo para a parte a parte é fundamental para manter o todo o todo é fundamental até para que a parte exista e a terceira coisa é que o sistema é diferenciado organizacionalmente porque todo sistema vivo tem muitas partes que cumprem muitas funções diferentes a gente aplicou isso a ecologia para fundamentar a ideia de itens da biodiversidade mas eu vou pular isso aqui e vou chegar aonde que a gente está hoje né eu pulei toda a parte da ecologia mas o que a gente está fazendo hoje ela tem relação com esse problema da ecologia que é o seguinte eu vou pegar esses quatro slides e resumir em pouquíssimas palavras é em ecologia se atribui função desde a origem da ciência praticamente todos os ecólogos atribuem função tem atribuição de função em Clements tem atribuição de função em Odum em Lindemann e hoje em dia atribuição de função é uma coisa importantíssima em ecologia que é no chamado paradigma do funcionamento ecossistêmico do papel da biodiversidade em que se atribui função à biodiversidade a gente tem dito que não faz sentido atribuir função à biodiversidade a não ser ao conceito de biodiversidade como parte do discurso humano o que a gente atribui função são os itens que constituem a biodiversidade as espécies por exemplo agora o problema que aparece é o que significa exatamente atribuir função a uma entidade ecológica então a gente começou a trabalhar com Greg Cooper nos últimos dois anos porque o Greg desenvolveu um argumento que ele disse assim é muito difícil entender o que é atribuição de função a um sistema ecológico quando alguém faz uma frase do tipo os ecossistemas fornecem serviços ecológicos mas como é que atribuo função ao sistema ecológico porque eu tenho que basear essa normatividade da atribuição funcional em algum lugar ou seja atribuir função é dizer o que que o sistema deve fazer então quando eu digo assim o sistema fornece um serviço ecossistêmico um serviço é um tipo de função eu digo o sistema deve fazer isso mas de onde vem a normatividade e aí o Greg diz assim tem duas opções ou é a intencionalidade ou é a seleção natural são as duas fontes de normatividade intencionalidade bem a não ser que você siga a teoria do design inteligente de ecossistemas essa opção não está válida a intencionalidade está fora seleção natural está dentro não qual é a seleção natural de sistema ecológico que existe tem algumas pessoas que propõe seleção de comunidades seleções de seleção de ecossistemas para dizer o mínimo é muito controverso então a gente o Greg chegou à conclusão não tem nenhuma via aberta para fazer isso que os ecólogos estão fazendo atribuir função ao sistema ecológico e aí a gente disse não tem uma via aberta que é abordagem organizacional então a gente começou a trabalhar junto para tentar desenvolver esse argumento quer dizer dizer assim nem via a intencionalidade nem via seleção natural mas via abordagem organizacional o que a gente precisa para dizer isso é a gente tem que explicar como é que funções de itens ecológicos emergem como emergem funções de grupos funcionais de guildas de comunidades ecológicas sem processo seletivo que molde diretamente essas funções porque não estamos supondo que a seleção de comunidade que a seleção de guildas a gente está mantendo a ideia a seleção é sobre o organismo como é que é possível emergir função sem a seleção moldando e aí o argumento da gente é que as funções ecológicas elas surgem de efeitos secundários de funções ou não que foram selecionadas ao nível do organismo ou seja a seleção natural atuando sobre o organismo no caso de função estabelece uma certa função no organismo e essa função tem um efeito secundário que pode gerar uma função ecológica desde que surja um sistema de nível superior que tenha fechamento organizacional e aqui no último slide que já apareceu várias vezes está aqui um possível exemplo que a gente está trabalhando tem polêmica porque parte dos coautores não acha esse um bom exemplo eu acho um bom exemplo então tem uma luta aí mas até agora ninguém me deu um exemplo alternativo então eu vou mantendo o exemplo que é um argumento em que a partir de processos seletivos que atuam em algas seleciona-se um composto que é um composto de sulfeto que tem um papel importante na manutenção da osmolaridade das algas só que esse composto quando as algas morrem sobretudo sobre ataque viral por isso que tem ali uma rede de relações ali embaixo quando as algas morrem esse composto ele é liberado nem esse composto o metabolito desse composto que é o dimensil sulfeto é liberado na água pela morte das algas e o dimensil sulfeto ele é ventilado para a atmosfera quando ele é ventilado para a atmosfera ele entra num ciclo de reações químicas que acaba levando a formação de um composto de enxofre que serve como centro de nucleação de água e está por trás da formação de nuvens na terra são os terpenos que fazem isso por exemplo liberados pela floresta amazônica então se forma um ciclo que é o ciclo da água embora use e ache que não tem função interna ele está dizendo que tem então forma-se um ciclo onde aquele produto químico na alga acaba cumprindo um papel no ciclo de água da água e acaba gerando uma retroalimentação positiva sobre as populações de algas a seleção natural não está agindo sobre o ciclo da água evidentemente a seleção natural está agindo sobre as algas sobre os vírus sobre os predadores das algas no entanto como há um efeito secundário do processo de função dentro do organismo que encontra um sistema de nível superior que tem um fechamento organizacional a função aparece secundariamente sem que tenha sido moldada diretamente e a gente está propondo que essa é uma possível teoria geral para fundamentar a normatividade de atribuição funcional em sistemas ecológicos pronto não sei vamos lá acabou é isso pessoal agora nós temos aí o tempo para a discussão das três falas tem alguém que possa ah você vai pegar um para ajudar vamos para cima e pedras para a discussão obrigada obrigada boa tarde eu tenho duas perguntas uma para a professora Ana e outra para o professor charbert uma coisa que como bióloga sempre tem me causado muita curiosidade essa pergunta vai para a professora Ana porque a proposta de Kant sendo que ela está mais guiada no plano ético tem sido tão atrativa para rever ou propor diferentes propostas teóricas na biologia e para o professor charbert respeito ao problema da delimitação e como nós podemos delimitar o que é interno ao sistema o que é externo ao sistema principalmente para saber como tem-se de atribuir as funções dele mesmo eu vou te fazer uma um pedido por favor se tu pode repetir a pergunta porque eu e o professor Ricardo não não entender se eu pode repetir sim para a professora Ana uma coisa que como bióloga sempre tem me causado curiosidade é porque a proposta de Kant tem sido tão atrativa para rever ou analisar diversas propostas teóricas ou diversas explicações dos seres vivos nos sistemas biológicos sendo que como a professora explicou a proposta de Kant estava mais guiada a um plano ético a uma explicação de um plano ético do que científico é depois 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 ele escreveu a discutir depois da sindicato de loose mas no próprio já cameras em todas particular não ades니iaCare oれる a música me responde é um dos tipos de mulheres이� Hab ξ Eu diria que todas essas áreas tiveram as suas repercussões. Antes foi marcante nos encaminhamentos, e ainda hoje em dia, basta ver o número de teses de doutorado sobre Kant que continuam sendo defendidas em todos os programas. Então, continua sendo bem marcante. Agora, se tu me perguntas por que marcante, eu não vejo por que marcante, porque seria mais marcante na ética. Eu diria isso. Acho que foi em todas as áreas. Por que marcante? Bem, o Kant tem, a meu ver, uma posição intermediária entre o início de algum construtivismo, mas no sentido de um sujeito, de uma consciência transcendental, no sentido de uma razão que universalmente funcionaria da mesma maneira para todos os indivíduos. e, por outro lado, eu tenho esse construtivismo, mas, por outro lado, não abandonou os ideais do iluminismo de um conhecimento universal, da validade universal, objetiva, da boa parte dos nossos juízos, fornecendo aí um critério para avaliá-lo. O que me ocorre agora, no momento, é isso, talvez, como a importância grande do papel que ele desempenha numa época que percebe a necessidade das mudanças, mas não está ainda disposta a ir até as últimas consequências dessas mudanças. Eu não sei se eu te respondi. Bem, a questão que você faz é muito importante, porque se a gente cobra uma abordagem de análise funcional que ela especifica claramente o sistema, a gente tem que enfrentar o problema de delimitar o que é interno e o que é externo, ou seja, estabelecer a fronteira do sistema é fundamental para especificá-lo bem. Eu considero que o que está dito até agora na abordagem organizacional ainda não é suficiente, não sei se o Álvaro, o Matheus, outros concordariam com isso, porque o que eles trazem é uma ideia de que você tem um fechamento que se dá a partir de uma relação entre o que um item do sistema faz que permite sua manutenção, dessas restrições que são geradas internamente pelo sistema que estão por trás da diminuição do grau de liberdade dos processos de modo que o componente seja produzido. O problema é que, mesmo que eu tenha esse ciclo de fechamento, eu ainda tenho que me responder isso que está todo dentro do organismo, esse ciclo ele sai do organismo. Bem, aqueles que apelam para uma visão à la maturana e varela, como a autopoésia, eles vão dizer que está dentro do organismo. O famoso desenho que o Maturana e o Varela têm é que são os ciclos autopoéticos e estão aqui os ciclos e aí tem uma linhazinha aqui embaixo que é o ambiente e eles falam então que os ciclos autopoéticos se acoplam estruturalmente ao ambiente. Eu acho isso furado. Por que eu acho isso furado? E por isso que eu não concordo com a teoria da autopoésia. Porque não há o ciclo sem o que está fora. Ou seja, a relação entre o que está fora do organismo e o organismo é constitutivo. No sentido de que para que o organismo possa existir ele tem que diminuir a sua entropia interna. Brutalmente, quando ele desenvolve pensemos no multicelular quando ele se desenvolve de um zigoto adulto há uma redução brutal de entropia e quando ele se mantém vivo contra todas as probabilidades ele continua tendo uma grande redução de entropia. E a única maneira disso acontecer como a gente sabe muito bem é porque esse é um sistema desviado do equilíbrio porque ele está jogando para o ambiente via seu metabolismo uma quantidade grande de energia degradada na forma de calor de modo que ele aumenta a entropia do sistema organismo mais ambiente. Isso significa que para existir o organismo como um ciclo de fechamento eu preciso do ambiente como um fator constitutivo. E portanto significa na minha visão que o Maturano e Varela estão errados. Ou pelo menos ali na teoria da autopoésia. O Varela depois foi para outras áreas de uma teoria da autopoésia. Me parece que a visão melhor é a visão do John Collier que é a visão de um fechamento interativo de processos em que esse ciclo de fechamento que constitui o organismo vai para além do organismo e se estende para o ambiente. Agora se estende até onde? Aí o critério é um critério da força da relação. E é um critério que cria um problema arbitrário de dizer até onde que eu vou ter o corte da força da relação. Mas o que se espera é que será interna ao sistema a rede de relações de componentes que é significativamente e aí está o componente arbitrário mais forte do que as relações com o que está fora. Como que sai da arbitrariedade do grau de força de relação que eu vou demandar para ter essa fronteira? Para mim isso não tem uma resposta universal em biologia porque depende do tipo de sistema biológico do qual você está falando. Porque os sistemas biológicos têm diferentes graus de individualidade. Nós estamos acostumados bastante ao caso vertebrado. O caso vertebrado é um caso de alto grau de individualidade. Se eu olhar para uma esponja o grau de individualidade já é bem menor. Se eu olhar para um fungo para um slime molde um mixo-misseto é menor ainda. Se eu olhar para um fungo que ele tem 12 quilômetros de diâmetro em que eu só sei que é o mesmo fungo porque eu coleto material genético no micélio ando 12 quilômetros e coleto material genético no outro micélio mas aquilo está misturado com um monte de micélio e um monte de terra o grau de individualidade é menor ainda. Se eu vou falar de um sistema ecológico o grau de individualidade é mais fraco ainda. Ou seja, me parece que a gente tem que decidir caso a caso qual é o grau de força que a gente vai exigir para que uma relação seja de dentro e não de fora. Agora, o dentro e fora do organismo não está dado pela fronteira do organismo. Sempre inclui coisas de fora que são as condições para redução da entropia interna. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Ricardo. Você chegou a comentar na sua fala a respeito da falta de financiamentos nesse estilo de pesquisa, nesse tipo de pesquisa na linha. Eu gostaria de saber na sua visão mesmo se há alguma previsão de mudança dessa ideia ou se continuaremos nessa falta de financiamento. E se isso seria culpa de nós, pesquisadores da área, ou se realmente é uma falta de incentivo mesmo dos órgãos de financiamento. Obrigada. na verdade, eu não tenho dados sólidos, econométricos para dizer isso. E eu tenho de ser franco de um modo geral o que eu vejo quando biólogos pedem verbas para estudos de natureza comparativa, de causa útil, geralmente a recusa é por problemas internos do projeto, incoerências. O que eu tenho a sensação é um interesse menor por parte dos alunos que entram a cada ano nesse tipo de indagação. Ou, dito de uma outra maneira, existe uma imensa pressão de marketing por escolhas dentro da biologia que tenham a ver com a biologia geral, experimental, de causa próxima, que, a meu ver, está ligada a uma expectativa que o Brasil inteiro tem de progredir como nação e até das classes médias em ascensão. essa é uma motivação muito forte. Continuar essa ascensão no mínimo ou não regredir. Então, esse tipo de indagação de causa última, que, a meu ver, é a indagação mais valiosa que a biologia pode dar para a nossa espécie, para o conhecimento humano de um modo geral, ela perde em termos de marketing. não que a FAPESP não tenha, por exemplo, citando a FAPESP, que é o principal financiador do Estado de São Paulo, ela não se recusa a financiar. Mas, o que eu percebo é que, há 32 anos atrás, o que os alunos da biologia na minha disciplina procuravam é muito diferente do que eu vejo sendo procurado hoje em dia. os alunos, o aluno médio da biologia tinha uma posição de indagação geral do universo, uma coisa que se aproxima da filosofia mesmo. Eu percebi essa inquietação e um esforço, bom, e como que isso se traduz em quem sou eu, como é o mundo. E, hoje em dia, o que eu vejo é uma coisa assim, bem, estou aqui para descobrir como produzir uma soja que não precise de tanto pesticida ou como eliminar o HPV definitivamente da população humana. Eu não tenho nada contra isso, mas, conforme eu disse, talvez porque eu seja alguém que trabalha com as causas últimas, eu acho as causas últimas, a problemática ligada causas últimas, causas, não, ao estudo da evolução e todas as implicações que tem nas causas próximas. Porque eu não acho que você possa entender causa próxima como você deve, ignorando o arcabouço evolutivo. Então, assim, a resposta, assim, como você combate isso em nível de sala de aula, é só o que eu sei fazer. Eu dou as melhores almas que eu posso. Eu tento utilizar o conhecimento factual da maneira mais abrangente possível, faço todo tipo de correlação, mas é difícil. Porque você é um e existe um bombardeio da mídia, como a universidade pode aumentar a produção, gerar patentes e outras coisas. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. A minha esperança é que, talvez, quando essa massa de jovens tenha chegado num extrato social onde eles se sintam tranquilos, talvez os filhos deles possam se preocupar com outras coisas se não enriquecer e continuar ricos e passem a fazer indagações que eram tipicamente coisas dos nobres, o próprio Darwin era um miliardário de dinheiro, nunca foi um problema para ele. Então, não sei, mas eu não sei se eu te respondi, eu estou compartilhando uma angústia. é para o professor Ricardo, aproveito para parabenizá-los pelas excelentes falas, mas eu queria saber do professor se o senhor atribui, por exemplo, aos avanços da biologia molecular para o entendimento da filogenia dos organismos como um marketing ou algo que chame muito mais a atenção do estudante hoje para se estudar a evolução sob o ponto de vista do gene do que sobre esse aspecto comparativo em que você inclui a taxonomia integrativa. Porque, se a gente pensar no próprio barcode, que chegou como sendo a resolução para a denominação das espécies e tudo mais, até para o entendimento da diversidade como uma ferramenta, se o senhor atribui a essa questão da biologia molecular como um fator negativo para que esses estudantes busquem uma nova ou retomem a biologia comparativa. Não sei se eu fui para. Olha, eu não acho que atributos moleculares sejam melhores ou piores do que outros atributos. Só que o que eu suspeito no caso da biologia molecular e particularmente da iniciativa do barcode é que há interesses econômicos poderosíssimos subjacentes a isso aí. a origem do barcode era uma coisa assim, como é que os agentes de inspeção sanitária no JFK em Nova Iorque podiam saber se a carne que estava lá era da lagosta ameaçada de extinção ou de uma ou outra. Então, isso surge dentro disso, o caviar é da espécie ameaçado e aí, de repente, isso foi transformado numa coisa aberrante do ponto de vista da sistemática. uma espécie é uma hipótese. Você dizer assim, não, esse segmento esse gene aqui ou esse segmento do material genético se for até 5% igual tudo bem se por 5,5% é uma outra espécie. Isso é uma coisa completamente insana, tipológica. Mas a própria FAPESP promoveu um encontro e tal acontece o seguinte, o pessoal da biologia comparativa tradicionalmente nunca gastou muito dinheiro. O que eu gasto no meu laboratório comparado com o laboratório de barcode? É maniaria, eu uso um estereomicroscópio com captura de imagem, uso algumas drogas, o que eu mais gasto é para viajar e examinar material, coletar material. agora todo o dinheiro que eu gastei na minha vida de pesquisador talvez não valha o que valha uma PCR automática de última geração. Então, é claro, eu suspeito, não estou dizendo que todo mundo que passa isso tenha más intenções, mas esse consórcio é fortemente apoiado pelo pessoal que vende drogas, vende equipamento, e eu acho que existem modismos, eu sou velho bastante para ter assistido a ascensão de modismo científico, acho que meus colegas com todo respeito talvez se lembrem de alguns, eu estava na faculdade e existia assim, não, a taxonomia numérica vai resolver tudo, tudo o resto vai jogar por terra tudo que era feito antes, aí depois a eletroforese era a solução, e há N coisas que vêm e somem depois de um certo tempo, existem interesses diversos, mas como uma recompensa maior talvez que um cientista receba é derrubar um paradigma existente e contestar a hipótese e substituir por uma outra, eu acho natural que as pessoas mais jovens tendam a praticar essa coisa meio da terra arrasada, isso é tudo bobagem, agora, daqui para frente é assim, às vezes é isso, a ciência avança, mas geralmente eu vejo mais uma coisa primata, competitiva, hierárquica, hormonal do que um motivo intelectual verdadeiramente. Bem pessoal, queremos agradecer a atenção de todos e vamos passar então ao Coffee Break, não é isso? obrigado.